O que é isso? Um dos maiores clássicos do norte do Brasil Independente Esporte Clube e Trem Desportivo Clube Trem Desportivo Clube e Independente Esporte Clube Farão esse jogão sensacional aqui no meio do planeta Pelo Amapazão, se crede, governo do estado 2024 O Independente vem desfalcado do Fabinho A equipe do trem praticamente completa para esse jogo de logo mais Aqui no canal da FAP TV Aqui ao meu lado, Rubi Tupinambá Rubi O Independente venceu o Fabinho Já o Trem Desportivo Clube vem completo Qual a sua expectativa para o jogaço de logo mais? Boa noite Zeca, boa noite Flávio E todos os ouvintes que nos assistem Um grande jogo, tem tudo para ser um grande jogo Independente É jogo de líderes Jogo de líderes, Independente em primeiro lugar E o Trem em segundo Ambos com nove pontos Mas o Independente fez mais gols do que o Trem Tem um bom saldo de gol Tem nove, nove contra sete Mas o importante nisso ali Que ambas as equipes Tanto o Independente como o Trem São nas partidas que fizeram sempre Foram à procura de gols Sempre marcaram gol E sofreram pouco, né? Sofreram poucos gols Por aí você vê a equipe do Trem ainda Ainda não sofreu gol Ainda não sofreu gol E o Independente sofreu A zaga do Trem A zaga Então implica dizer que são Dois ataques bons E duas defesas boas Então tem tudo para ser uma boa partida E sobre a ausência do Fabinho O Fabinho que é Que é o célebre ali da equipe do Independente É o jogador de muita movimentação De muita inteligência Jogador muito técnico E ora ele está pela direita Ora pela esquerda E ora por dentro ali Com certeza é um jogador Que faz muita falta A equipe do Independente Ela vem com Com a mudança também Tanto do Fabinho, né? O Fabinho É contundido aí Mas Ele saiu machucado no jogo Contra o Ipiranga Clube Sentindo a panturrilha Deixou o campo de jogo Sentindo A coxa Aliás O músculo da coxa Super Inferior O músculo De trás da coxa Sim, mas o Independente Tem um grande elenco O técnico João Paulo Babalu Põe o Matheus Dias O Matheus entrou contra o Ipiranga E fez um grande jogo Substituiu muito bem o Fabinho Entra muito bem E ali na Com a camisa 9 Ali tem mudança também O Independente Ele vem com o Gustavo França, né? Gustavão Gustavão E também vem ali O Fabio Lidenberg, né? O 16 ali E na equipe lá do trem O trem vem com uma Uma opção Uma opção tática ali, né? Uma opção tática ali O Pedro Foguete Que sempre vinha jogando ali De ala direita Hoje ele vem com a Jaqueta número 11 E lá com a camisa 2 Vem o Igor Que maravilha Daqui a pouquinho Portanto, Independente Trem Desportivo Clube Trem Desportivo Clube Independente O Trem Desportivo Clube Com seu tradicional Uniforme Rúmero Negro Em preto e vermelho Independente Com as cores Em preto e branca É um colorido bonito No estádio Milton de Souza Correia O estádio Zerão Torcedor do Independente Também do Trem Desportivo Clube Já marcando presença Nas arquibancadas A expectativa realmente É muito grande Da entrada das duas equipes Nós vamos escalar As duas equipes Já podemos escalar Daqui a pouquinho A gente bate a escalação Daqui a pouquinho A gente bate a escalação De Independente Esporte Clube O Carcará Da Vila Maia Como é chamado Carinhosamente A equipe santanense E o Trem Desportivo Clube É uma rivalidade a parte, né? Um clube da capital Trem Desportivo Clube Contra um clube Do maior Do segundo maior município do estado Amapau Independente O Carcará da Vila Maia Versus a locomotiva, né? A locomotiva Do bairro do trem A equipe do trem Tem essa rivalidade a parte, né? Da capital Contra o segundo maior município do estado Com certeza São dois equipes Que montaram 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 bons Montaram um bom time Um bom elenco Um elenco Um elenco muito forte, né? Um bom elenco muito forte E o time que tem Tem uma torcida fanática, né? Tanto o Independente ali Que A torcida do Independente Tem Tem prestigiado Tem prestigiado Os seus jogos E o Independente E o Ipiranga ali Também tem a sua torcida ali O treino esportivo clube, né? O treino esportivo clube A torcida do Ipiranga Vem ajudar A torcida do trem Porque são do mesmo bairro Vocês estão juntos Na arquibancada Com esse objetivo aí De calar a torcida do Independente É, são 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 duas Duas torcidas diferentes, né? Duas torcidas diferentes É A equipe do A torcida do Independente Ela vem mais em massa, né? Ela tem demonstrado já no decorrer No decorrer do campeonato aí Mas a equipe do trem Que vem Então aí agora Foca Foca mais No Amapazão Que maravilha A bandinha do Independente Já marcando presença aqui No estádio Zerão Estádio Milton de Souza Correia Que fica bem No meio do planeta No ponto zero Do globo terrestre E a torcida do Do trem esportivo clube Com a sua bandinha As bandinhas vão bem Irão também duelar Na arquibancada Vamos ver quem Tem o melhor enredo Rubilota Mas é isso aí Agora Rubilota O que me chama a atenção É a presença maciça Grande A presença feminina E também Da criançada Os meninos E as meninas Também vindo Marcando presença Nesse grande clássico Do futebol mapoense É A cada jogo A gente observa A presença feminina E a criançada Isso implica dizer Que o futebol mapoense Vem ganhando confiabilidade Vem ganhando bastante confiança E esse prestigio Só quem tem a ganhar É o futebol mapoense Maravilha galera Daqui a pouquinho Portanto a bola vai rolar Aqui no meio do planeta Você pode visualizar Você já tem a visualização aí Do estádio Milton de Souza Correia O estádio Zerão Que fica bem no meio do planeta A linha divisória do campo de jogo E a linha que divide o planeta De um lado No hemisfério norte E o hemisfério sul Cada um do seu lado Nós vamos daqui a pouco Vamos identificar De que lado vai ficar Vai começar o independente De que lado vai começar Jogando a equipe do Trem Desportivo Clube E a presença também De jogadores dos outros clubes Que estão atuando No campeonato mapoense A comissão técnica A dirigente Todo mundo marcando presença Porque é um jogo super importante É um jogo que vai Dar a liderança Para um dos dois clubes No Rubilota Principalmente nesse jogo Quem vencer o jogo Vai assumir a ponta da tabela É verdade A presença dos atletas Dos outros clubes E os técnicos também Isso é importante Ele vir a campo Para assistir Para tirar proveito Para tirar proveito É do esquema tático De ambas as equipes A gente já observa aqui O Tanaka Está por aqui Com seus jogadores Aqui do oratório Carlinhos Tanaka Técnico do oratório E como é duas equipes De bastante qualidade E precisa de De muita leitura Para estudar Para estudar Essas duas equipes Para você Que não pôde vir ao estádio Você se inscreve aí No canal da FAP TV E nos assiste também Através das imagens Transmitidas ao vivo E a cores aí Pela FAP TV Ao vivo No YouTube Você vai deixando lá O seu like Ele vai se inscrevendo No canal Vai participando Nos mandando dizer De onde você está De onde você Está nos assistindo Você manda nos dizer aí Para a gente poder Interagir com você A polícia militar Já está presente A ambulância Já está presente Rubiloto Já deu para visualizar A ambulância Ainda não vimos Mas a presença Da polícia militar Que é super importante Para o começo Da partida Agora sim Está chegando Lá vem a ambulância Lá vem o SAMUR Já está lá a ambulância Já está a ambulância Já dá para visualizar Dá para visualizar Mas daqui a pouco Você vai ter A visualização Aí da ambulância Já Lá dentro Do gramado No seu posicionamento A polícia militar Também Já está presente O quarteto De habitagem Já marcando presença Ali o árbitro central É o Taylan Azevedo O bandeira Número 1 É o Charles Feitosa O número 2 É o Robinson Palheta O Cláudio Ramos Também Na bandeirinha E o Elane Dutra Também Fazendo parte Do trio Do quinteto De habitagem Olha o Independente O Trem Desportivo Clube Lá vem as duas Equipes para o campo De jogo O Independente Todo de branco Meios brancos Calções brancos Camiseta branca O Trem Desportivo Clube Com seu tradicional Uniforme Em preto E vermelho A impressão Daqui do alto Que é um Palmeiras E Flamengo Hein Rubilota É verdade A visualização É que Palmeiras E Flamengo Estão no campo de jogo Mas é o Trem Rúmbro Negro É o Independente Todo de branco Agora nós vamos Para a execução Do hino nacional É que Parágrafo Segora bem É que Parágrafo É que Parágrafo É que Parágrafo Comunilante рий Obrigado. Obrigado. Você curtiu aí a execução do hino nacional. Jogadores do Independente passando ali, cumprimentando o trio de afrutagem. Cumprimentando também os seus adversários, o Trem Desmotivo Clube. A garotada que estava lá no gramado como gandulas. É bonita essa festa da gandulada, né, Rubilota? Os meninos e as meninas do Trem Desmotivo Clube fazendo essa festa bonita. O torcedor também. Que maravilha. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no meio do planeta. O Independente, nesse momento, está no Hemisfério Sul e o Trem Desmotivo Clube. Está aí, do nosso lado esquerdo aqui, no Hemisfério Norte. O quinteto de afrutagem lá, próximo à placa do Amapazão, se crede governo do Estado Amapá. E vá se inscrevendo aí no canal. Vá deixando aí a sua participação. Vá deixando o seu like aí. Vá nos dizendo aí aonde você está assistindo o Amapazão, se crede governo do Estado Amapá 2024. É o campeonato amapaense bombando na sua telinha. É jogo de líderes, Independente e Trem Desmotivo Clube. Daqui a pouquinho estarão aí duelando no meio do planeta. É isso aí, torcida brasileira. O professor Taylan Azevedo conversando ali com os dois capitães. O capitão do Independente. Dá para identificar quem é o capitão do Independente? Eu acho que é o Ila Ilson. Ainda não dá para identificar? É o camisa número 22. Ila Ilson é o capitão. Capitão do Independente. E o capitão do Trem Desmotivo Clube. A La Ilson e Ila Ilson. Tem os nomes bem parecidos. Um começa com a letra I e o outro com a letra A. O Ila Ilson é do Trem e o A La Ilson é do Independente. Ao contrário. O Ila Ilson é o capitão do Independente. E o Ale Ilson, capitão do Trem. Que maravilha, galera. Vamos lá. Vamos escalar as duas equipes. Os jogadores do Trem são os primeiros ali. Vem para tirar aquela selfie tradicional. E nós vamos escalar a equipe do Trem Desmotivo Clube. Vamos ver como é que vem aí a locomotiva do bairro do Trem. Vem aí com o futebol do goleiro Vitor com a camisa número 1. O Igor vem com a 2. O Daniel com a 3. O Gilmar com a 4. E o Kaique com a camisa meia dúzia. Tássio com a 5. Levi com a 7. Dudu com a 8. E o Neto com a 10. É o quarteto do meio de campo. O ataque. A Leilson com a camisa número 9. E o Pedro Foguete com a camisa número 11. Vamos ver como é que vem a equipe do Carcará da Vila Maia. Já definida lá pelo professor Paulo Roberto Babalu. Adrian Serpa com a camisa número 1. Alex Alemão com a número 2. Vinícius Matos com a 3. Henrique Mumu com a número 23. Eu, Fábio Lindeberg. Eu, Fabinho com a camisa 16. Lucas Vondinelli com a 5. Ilaílson Capitão com a 12. Com o Carl Suenio com a 8. E Matheus Dias com a 10. Gustavo França e Cater por uma dupla de ataque. As duas equipes vêm bem parecidas no 4-4-2, Rubiloto. O que se esperar desse jogo aí? É, duas equipes, né, que jogam bastante fechada. Fechada. E jogam bastante ofensiva, né. Por aí você vê o que a gente já viu de gols do IDPB. Padrão de jogo bem parecido, né. É, jogo parecido. Se fecham muito bem e atacam com muita precisão. E atacam com muita precisão. Então a gente vê muita intensidade. Rolou a bola no meio do planeta. O Ilaílson tocou a bola. Olha o trem das motivos clube. Uma espetada lá pelo lado direito, lá com o Pedro Fuguete. Chegou o zagueirão Daniel. Daniel mandou a bola para o olhão de lado. Arremesso manual, a bola saiu. Ele está dando o lateral para a equipe do Independente. Arremesso manual já cobrado. O Gustavão se fecha por ali. Toca no Rondinelli. Tenta o passe. O Gustavo estava longe do seu habitar. Passe o fácil para a zaga da equipe do trem desmotivo clube ali com o Gilmar. Ele vai girando. Ele toca para o Caica aqui na esquerda. Olha o Gustavão. Pressionando. Ganhou na primeira. Tentou a tabelinha por ali. Chegou o Levi para dominar para a equipe do trem desmotivo clube. A bola cai ali com o garotinho da placa número 11 da equipe do trem desmotivo clube, que é o Neto. E o Tcholinha está no jogo, Rubilota. O Tcholinha é o camisa número 10 da equipe do trem desmotivo clube. E o Fabinho é a grande ausência na equipe do Independente. Um dos artilheiros da competição, Rubilota. É verdade. O Fabinho é ausente devido à contusão. Acho que tem um jogador aí à altura, mas são diferentes. Tanto o Fabinho como o Matheus Dias, que está hoje substituindo. São características diferentes. Olha o Gustavão passando por ali, tentando o drible por ali. Prendeu, prendeu, segurou. Chegou a marcação da equipe do trem desmotivo clube. A bola com o Tcholinha. Tcholinha tentou uma caneta, já está parado o jogo por ali. Tem jogador caído no gramado. A impressão que eu tenho que quem está caído ali no gramado é o Tássio. Com a camisa número 5. Está caído o Tássio no gramado. Está sentindo o tornozelo, o Tássio. O hábito da partida vai acionar o departamento médico da equipe do trem desmotivo. Falta só autorizar. Porque uma pancada no tornozelo sempre incomoda muito. E chama muita atenção do hábito ainda não ter chamado, autorizado, o departamento médico da equipe do trem desmotivo clube. O Tássio está caído lá. Agora sendo autorizou, Rubilota. Demorou a autorizar a entrada do departamento médico do trem desmotivo clube ali? O professor Taylan Azevedo, Rubi. Teve uma demora, mas acredito, a gente espera que não seja nenhuma contusão ali grave, né? Início de jogo aí. Mas com certeza foi nada grave aí. A gente espera logo que o Tássio volte logo ao jogo. Que maravilha, galera. Bom, essa é o melhor do futebol show. Futebol com alegria, com emoção. Torcedor chegando, marcando presença no estádio Milton de Souza. Correia no meio do planeta. Na latitude 0-0 do globo terrestre. Professor Babalu ali, começando com a sua comissão técnica. Professor Sandro Macapá ainda muito contido por ali. Está tudo ok. Com camisa número 5, o Tássio do trem desmotivo clube. Deixou o campo de jogo. Deixou o campo de jogo. Ok. Ele vai deixar o campo de jogo. O professor Taylan Azevedo vai colocar a bola em reposição ali. Com o zagueirão Daniel. A bola com o Daniel. A gente já tenta espetar aqui no lado direito aqui com o Pedrinho. Pedrinho no Ilailson. Domina o Ilailson. A bola sobra ali no setor da meia cancha ali. Com o garotinho da placa número 8, que é o Dudu. Abre para o Kaique aqui na esquerda. Linda jogada do Kaique. A galera gostou. Kaique aprofundou. O Ilailson sentou a tabelinha ali com o Tcholinha. Bola aprofundada para o Ilailson. O passe saiu muito forte. O passe ali do Neto. A bola foi embora para o Linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Independente. Está chegando por ali o lateral direito, Alex Alemão. Ele toca no Rondinelli. Olha o garotinho da placa número 8, Dudu. Avançou, tocou no Tcholinha. Tcholinha redonda ali na ala para o Igor. Igor abriu lá no lado direito. A bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo. Volta tudo para começar tudo de novo. A locomotiva do bairro do Trenco, o goleirão Vitor. Saiu da marcação ali do Gustavão. Boa do Kaique. Ele domina. Aliás, quem domina por ali é o Gilmar. Abriu para o Kaique aqui pelo lado direito. Pelo lado canhoto. Ele domina. Ele mete um calcanhar. A bola chega ali no lugar do Tasso. Tasso. Toca no Tcholinha. Tcholinha no Kaique. Vai virar do outro lado. Tentou virar. A bola vai sobrando ali para o Igor. E vai saindo para o Linha de Lado. As duas equipes. Uma entrega total. Pegada legal. Zero a zero para cada jogo, Rubi. A gente já viu uma aproximação ali do Trenco. Quando o Trenco está com a posse de bola. O Levi se aproximando. Se aproxima ali do Kaique. E se aproxima do Tasso ali. E do Neto, né? E ele e o Dudu se aproximam também. Então, isso aí facilita quando você está com a posse de bola. Essa aproximação. Olha o Gilmar. No Tcholinha. A Tcholinha já enfiou por ali. Precisa de toda meia cancha. A bola vai caindo aí com o Hila Ilson. Ele briga. Faz a falta. Tem falta do Hila Ilson. A bola sobrava ali para o Dudu. Mas já havia uma falta do Hila Ilson ali para cima do Rondinelli. Falta para a equipe. Tcholinha independente. Já passamos dos cinco minutos do primeiro tempo. Cinco minutos já vão se passando. Zero a zero é o placar do jogo. Está chegando o zagueirão Venícius. Vai chegar o Venícius. Ele ameaça o passe. O Rondinelli abre. Ele manda no comando de ataque ali para o zagueirão, para o atacante Gustavo. Cortou a zaga do trem desportivo. O clube ali com o Gilmar. Gilmar no Kaique. Boa para o Rondinelli. Briga boa ali no setor da meia cancha. Dividida do Rondinelli para o Tcholinha. Melhor para o Tcholinha. Espetou para o Pedro. Para o Gate. Dominou o Pedro. Ele volta no Igor. Igor arredondo ali para o Tasso. Tasso no Tcholinha. Tcholinha volta ali na zaga central ali com o zagueirão Daniel. Domina Dani. Ele abre aqui no lado esquerdo para o Gilmar. Gilmar tentou o passe aqui no lado esquerdo. O passe não saiu legal. Saiu para a linha de lado. O Levi estava mais próximo dele ali. Era mais a opção onde era para o Levi. Arremesa o manual para a equipe do Independente. O Gustavo tentou ajeitar por ali. Já chegou o Tasso ali com a camisa número 5 para dominar. Ele domina. Levanta a cabeça. Olha para os companheiros. Futebol show. Futebol com emoção. É na Faf TV. A mapazão se crede em 2024. Olha o Independente chegando. Chegou por ali. Chegou protegendo ali o zagueirão Daniel. Daniel manda a bola para a linha de lado. O Hábito está dando o lateral para quem ali? Rubilota. Dá para identificar ali para onde ele mandou o arremesso manual? Para a equipe do trem. Já cobrou o Victor. O Victor cobrou para o Daniel. Domina o Daniel. Ele gira aqui para o garotinho Levir com a camisa número 7. Ele abre para o Tasso. Aliás, para o Kaique. O Kaique quando tentou chegar na bola, ela já havia saído para a linha de lado. Olha que linda jogada no cater. Enfiou o Lolo Independente para fazer. Saiu o goleirão Victor. Na grande chance do Matheus Nascimento. O goleirão Victor saiu preciso para fazer a defesa ali. Rubi Tupinambá. É uma tomada de bola que o KT, né? Meteu essa bola ali para o Gustavo. Uma ótima visão do KT, né? Uma linha da visão. Linha da visão, mas foi muito forte, né? Foi muito forte. E o goleiro Victor acabou defendendo. O goleirão lá, Victor, fez a defesa. Ficou sentindo. Saiu no pé do atacante Matheus. O camisa número 10. O Independente vai fazer a defesa. A defesa é difícil, né? É, o trem na saída de bola aqui. A gente já vê o Tássio ali entre o Gilmar. Entre o Gilmar e o Daniel, né? Ali ele que é o jogador que sai com a jogada ali. Então eles tocam, eles se aproximam aqui para chamar a equipe do Independente. Para ver se eles metem essas bolas pelos flancos ali. Pelo Foguete ali. O Pedro Foguete ali pelo lado direito ali. Para ver se essa bola chega na Leilson. Mas a equipe do Independente avança, né? Avança ali com o Igor Calçuenio, com o Matheus Dias e o Gustavo ali. E o Catê, né? Para dificultar essa saída de bola deles. É o que causou esse lance agora. A bola vai ser botada em reposição. Vai ser colocada em reposição ali pelo goleirão Victor. Ele sai curtinho ali com o zagueirão Daniel. Termina Daniel. Já sai da linha da grande área. Ele toca no lado ali por o Igor. O Igor avança. O Pedro Foguete está no lado dele. Manda, coloca no Pedro. Dá um tapinha na bola ali para o Igor. A tabela não sai legal. O Rondinelli dominou. Cholinha com categoria profunda. Olha o Pedro Foguete. Disparou pela direita. É um Foguete esse Pedro. É um míssil. Mas chegou firme ali o lateral esquerdo. O Fábio para afastar o perigo. Na dividida ali com o lateral Igor. A bola saiu pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Independiente Esporte Clube. Foi o Carcará da Vila Maia. O zagueiro Henrique Mumu sai jogando. A bola sai mais uma vez pela linha de lado. É mais um arremesso manual para a equipe do Independiente Esporte Clube. Está chegando o Fabinho. O Fábio. Aliás é o Fábio. Chegou o Fábio. Já cobrou. Cobrou curtinho ali. Para fazer a girada. A bola aperta aqui para o lado direito. Melhor para o Kaique. Domina o Kaique. Vem o trem pelo lado canhoto. Vem Kaique. Ele bota a velocidade. Sai da marcação. Chegou o Cateiro. O Abro está dando arremesso manual para a equipe do trem Desportivo Clube. E arremesso manual para a locomotiva. Está chegando ali. O garotinho Kaique para fazer o arremesso manual. A marcação é mano a mano. Ele já cobrou ali para o Tcholinha. Tcholinha e o Alex Alemão. Tcholinha fugiu do Alemão. Subiu a bandeira. Subiu a bandeirinha. Rubilota. Pelas imagens mostradas aqui. Saiu. Pelo canal da FAP TV. A bola saiu. 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 Tava certo ali. O bandeirinha número um. Charles Feitosa. A bola sobrando no setor da meia cancha. Vai sobrar com o Alaílson. Alaílson tocou no Gustavo. Domina o Gustavo. Prende. Segura. Olha. Toca no KT. Levanta a cabeça. A bola resvelou ali na saga da equipe do trem Desportivo Clube. Sobrou para o Gustavão. Ele é forte. Ele volta no KT. Domina o KT. Ameaçou. Bateu. No meio. No meio do caminho. O zagueirão Gilmar. Meteu a cabeça na bola e mandou para o escanteio. Boa trama da equipe do Carcará, Rubilota. É uma investida aqui pelo lado direito, né? Entre Gustavo. Gustavo e o Matheus ali, né? O Gustavo ganhou essa bola no corpo aqui e meteu aqui para o KT. E o KT partiu com essa bola aqui. Deu um balaço e o zagueirão enviou a bola para a linha de fundo do escanteio a favor do Independente. Que maravilha. Queremos agradecer os 221 torcedores já ligados aqui na transmissão da VAP TV. Vai bater daí, garotinho! Pancada ali do Matheus Dias. A bola passou ali com muito perigo. Foi embora para a linha de fundo. Mais um bom ataque da equipe do Carcará na Vila Maia. O Matheus Dias está fazendo uma boa apresentação na substituição ali do Fabinho. Um dos artilheiros do campeonato, Rubilota. É, e é um jogador de muita movimentação. E muita qualidade técnica. É, uma hora ele está ali no lado esquerdo, uma hora aqui no lado direito, sabe? Se apresenta para o jogo. É um jogador que bala também no gol, né? Bala no gol e... Qualquer momento ele leva dificuldade aqui para a defensiva da equipe do trem. Para não deixar a bola sair, o Kaique dominou. Ele já domina. Olha, levanta a cabeça, toca no Dudu. Dudu volta lá na zaga central, volta com o zagueirão Daniel. Vem Daniel. Dá um tapa na bola, abre para o Igor lá pelo lado direito. Pedro Foguete apareceu. Melhor para o Matheus. Faz uma grande martir do Matheus. Já abriu lá pelo lado canhoto. Ele abre aqui para o Ilaylson, o capitão do time. Domina Ilaylson. Prende, segura, protege. Toca ali no Matheus. Matheus abre lá no lado esquerdo para dominar ali o garotinho da placa número 11, que é o KT. Mandou na área, chegou a zaga do trem depositivo clube e afastou o perigo. Chega Rondinelli. Mete a cabeça na bola, toca no Alex Alemão. É bom esse lateral do Independente. Alex Alemão. Ele tabela ali com o Gilmar. A bola sobra ali no Rondinelli. E volta na zaga central ali com o Henrique. Domina o Mubu. Mais o lançamento para ninguém. A bola correu demais para chegar lá na zaga central. Tranquilo, tranquilo ali o zagueirão. Daniel deixou a bola sair para a linha de fundo. É tiro de meta, Rubi. É, o Henrique Mubu tentou ali meter essa bola ali na costa do Igor, né? Na costa do Igor aí. E lá vai o KT. Olha o KT vai invadindo pelo lado direito. Chegou na hora certa. O Levi mandou para a linha de fundo, descanteio. A bola já saiu. Olha o KT novamente, mandou no segundo pau. O cruzamento saiu muito forte. A bola vai saindo lá do outro lado. Não saiu, não. Essa bola vem para frente da área. O Matheus Dias ali estava sozinho com essa bola. Olha o Igor já tocou ali no pé do foguete. Marcado no mano a mano ali pelo Fábio. A bola sai pela linha de lado. Arremesso manual para o equipe do trem desbordivo. O clube está chegando. Está chegando o ala direita ali. Igor para fazer a cobrança. Prepara-se Igor para fazer a cobrança. Ele deixa ali para o zagueirão Daniel. Vai batendo a bola Daniel. Ele dá uma visualizada. Para a esquerda aqui para o Kaique. Domina Kaique. Está aí um placa meia dúzia da equipe do clube. A bola chega no Dudu. Aliás, o Levi. Levi toca no Tcholinha. Tcholinha no Dudu. Tenta fugir da marcação. Chegou na admitida. A bola... É isso, Manoel. Para o rubro negro. Rubro negro do treino. Ele bateu a bola. Explodiu ali no Henrique Mumu. Voltou no... A bola batida. Subiu a bandeira. Na conclusão ali do Dudu. A bandeira foi fragada. Impedimento ali, Dudu, na finalização. A bola foi para a rede ali do goleirão. Adrian. Mas já estava sinalizando ali o bandeira Charlie Feitosa. Impedimento bem marcado, hein, Rubito Binobar? Sim, impedimento. É... A gente vê aqui quando a... A equipe do trem, né? Pelo lado esquerdo aqui, agora nesse ataque aqui. Aproximação. Ela facilita você chegar, chegar no ataque. Isso... Isso toca a bola, né? Valoriza a posse da bola ali. E com aproximação. E a equipe do trem acabou chegando ali na frente da área ali. É... Esse jogador está um pouquinho ali, mais para cá. E o gol seria válido. Olha, tem faldo ali para cima do Cholinha. O placa número 10 da equipe do trem desportivo. O experiente Cholinha. Daniel cobra para o seu parceiro, o zagueirão Gilmar. Ele sai da marcação do Gustavo. Ele abre na esquerda aqui para o Kaique. Socorro ali com a equipe do tremão na moral. Chegou, protegeu. A bola foi embora para a linha de fundo. É tiro de meta ali para o goleirão Adrian. Cobrar para a equipe do Independente. Vai deixando aí o seu like. Se inscreva no canal da FAF TV. Vá curtindo aí o melhor do futebol. O apoio-se pela FAF TV. Entra no comando de ataque. Chegou o zagueirão Daniel para dominar. Abriu aqui no lado o canoto com o Kaique. Vai experimentar daí, garota. Meaçor. Enrolou todo por ali o Kaique. A bola saiu por aí de lado. Então nós queremos cumprimentar aí a galera ligada com a gente no SAT. No chat da FAF TV. É isso aí. O jogo já está em pleno andamento. Lídio Prats curtindo. Está mandando a dizer aqui. Olha, o jogo vai ser 2x0 para o trem. É isso aí. Está lá em Minas Gerais. O Márcio Guilherme. É isso aí. Manda dizer que o áudio foi cortado. O Pedro Henrique também. Já acompanhando o jogo. O Igor Martins também. O Leandro Pereira. O Valmir Antônio. O Gilmar Zagueirão. Bom Zagueirão. Manda dizer aqui. Os nossos internauta. O Caciel Souza. Mandando uma boa noite para todo mundo aí. É isso aí. Direto de Palhoça Santa Catarina. O Franquês também. Acompanhando. Na torcida pelo trem do Esportivo Clube. Jogador saindo ali na maca Rubi. O que aconteceu por ali, garotinho? Falta ali no KT, né? Falta ali no KT. Zeca. A gente vê já o trem, né? Com muita aproximação. E ele chega no ataque através dessa aproximação. E com essa posse de bola, né? Valorizando a posse de bola. Então ele investe muito na aproximação ali. E acaba chegando lá no ataque. Enquanto que a equipe do Independente. Ela procura chegar no ataque através de passes longos. Entendeu? Então, são chegadas no ataque diferente, né? O trem se aproxima. Se aproxima. O seu volante com lateral, com meia. E o atacante. Ele chega no ataque. Enquanto que a equipe do Independente. Ela procura procurar ali. Essas investidas ali. Procurando a velocidade do Matheus Dias. Do KT e o Gustavo França. A mapazão se crê de governo do estado da Mapá. Curta o chat ao vivo. Não se esqueça de proteger a sua privacidade. E siga as nossas diletrizes. Da nossa comunidade. Olha a bola chegando ali com o Tcholinha. Tcholinha é rededor. Errou. Passa ali o Tássio. A bola chega ali com o Gustavão. O Tcholinha teve que apelar. Segurou o Gustavão. Falta marcada. O mais importante é o respeito dos jogadores dentro de campo. Todos eles se respeitando. Um ajudando o outro. Eles são adversários. Não são inimigos. Olha a bola dominada com o Rondinelli. O Rondinelli arredondou ali pro Matheus Dias. Bom de bola esse garotinho. O Rondinelli dominou. Tocou no Igor Cassuênio. Aliás, é o KT que tá lá pelo lado esquerdo. Olha a bola enfiada pro Gustavão. Subiu o zagueirão Daniel pra afastar o perigo. A bola soba pro Igor lá na ala direita. Domina o Igor. Ele vai tocando ali pro Daniel. Vai saindo o zagueirão com a placa número 3. Toca pro seu parceiro de zaga ali. Quem é? O zagueirão Gilmar. Gilmar no Kaique. Ele volta ali. Você toda mecanja pro Levi. Faz um grande jogo o Levi. Levir no Daniel. Daniel com a bola dominada. Levanta a cabeça. Ele toca ali no comando de ataque. Chegou o Mumu. Fez o corte. A bola sobrou ali com o garotinho. O garotinho vai abrir aqui no lado do canhoto. Olha o Kaique vai passando. Chegou esse Alex Alemão. Excepcional. Lateral direito. Tem um futuro muito grande pela frente. O ala direita do Independente. Tem muito clube de olho nesse lateral direito aí, Rubilo. Está sempre presente. Fazendo um partidaço nesse começo de jogo. Olha a bola vai sobrando ali pro Dudu. Girou. Vai ameaçar. Sobrou no Kaique aqui na canhota. Levantou a cabeçada do Ilailson. A bola vai embora. Linha de fundo tocando de pé em pé. O trem desportivo clube chegou ameaçando mais uma vez ali o goleiro Adriano do Independente. Rubi Tupinamba. É o mais vestido aqui pelo lado esquerdo, né? Do Kaique. O Kaique foi lá na linha de fundo ali. Alçou essa bola na área ali. E o Ilailson testou muito fraco. A bola acabou saindo ali pra linha de fundo. Olha a bola vem dominada. Vem a equipe do Independente. Bola aberta lá na canhota lá pro Gilmar. Gilmar domina. Sai do primeiro. Sai do segundo. O Gil mandou dizer que foi na bola, hein? A bola vai sobrando ali. Você domina a canja com o Levy. E o Levy abre aqui no lado esquerdo aqui pro Kaique. Kaique volta no zagueirão Gilmar. Domina Gilmar. Ele gesticula por ali. Volta ali na zaga central. Aliás, era o Gilmar pro Daniel. O Dani Mel. Vem chegando o treino de futebol. O clube de pé em pé. Bola aberta pro Fugate. O Fábio vai atrás dele. O Fugate domina. Tem velocidade. Linda jogada pro Vitor. Vai na linha de fundo. Chega ali o zagueirão Benício. Afasta o perigo. Pra sair jogando com o Fábio. Ele tenta o lançamento ali. Pro centroavante Gustavo. Gustavo vai brigar ali com o zagueirão. Daniel. Daniel protege. O Gustavo faz a carga. O professor Taylan Zebeiro. Lá bem em cima do lance. Marcou a falta carga ali do Gustavo. Pra cima do zagueirão Daniel. Ele cobra de lato ali pro Gilmar. Vai saindo com a bola dominada. A equipe do treino esportivo clube. Pelo lado esquerdo aqui com o Kaique. Kaique solta no Dudu. Dudu volta ali na zaga central com o zagueirão Gilmar. Toca no lado pro Levi. Vem chegando a equipe rubro-negra. Olha o Tcholinha. Placa número 10. Toca no Kaique. Devolve no Tcholinha. Tcholinha vai girando. Vai tocando a bola ali pro zagueiro Daniel. Aliás, o Gilmar. Gilmar do Daniel vai avançando. A equipe do treino esportivo clube. Bola aberta lá no lado direito. Para o Foguete. Olha o Foguete. Passou. Vai na linha de fundo. Preparou pro cruzamento. Fez o cruzamento. Olha o Ilá. E o som antes dele. Chegou o zagueirão Veniço. Tira a bola de qualquer maneira. Olha o contra-golpe do Independente. O zagueirão Gilmar não deixa. Vai brigar lá no alto ali o Alemão. Alex Alemão. Bom jogador. Toca no Rondinelli. Rondinelli prende. Linda jogada do Rondinelli. Foge da marcação. Toca no Gustavo. Gustavo no Alex Alemão. Cateta aberta aqui no lado direito. Ele tocou no Rondinelli. Chegou o zagueirão Gilmar. Mandou pro lado. É um jogo bem distinto, hein, Rubilão. Tu Independente tenta o contra-golpe. Já vai ter substituição. Olha, quem que tá sentindo ali, Rubilão? Dá pra identificar? Quem caiu? No campo de jogo tá o KT, Caíro. Se o KT sair do jogo é lamentável. Porque era um jogador que era o homem que puxava o contra-golpe do Independente, Rubilão. Lá vem Balão Marabá. E vem aí Balão Marabá de volta ao futebol mapãense. Estreando no Amapazão. Se crede, o governo do estado do Amapá. Vem aí Balão Marabá, camisa número 21. A gente já passou pelo Trem Desportivo Clube. Já passou pelo Santos Futebol Clube. Pelo próprio Independente. Agora está de volta o futebol mapãense. O placa número 21. Experiente Balão Marabá Rubi Tupinambá. É um jogador. O jogador já rodado, né? Jogador de muitos campeonatos aí. Campeonato paraense, campeonato mapãense. Ali em Belém já tem um nome feito ali em Belém. Já jogou muito lá, por vários clubes lá em Belém. E é uma grande promessa aqui também da equipe do Independente. Foi uma boa contratação. Que maravilha. Olha o Paulo Vitor. Mandou dizer que ele apostava no 0x0. Mas ele mudou de opinião. Ele manda dizer que vai ser 1x0 para o Trem Desportivo Clube. É uma boa disputa também no chat da FAPTV. Olha a bola dando mudada com Gilmar. Gilmar espetou ali no comando de ataque. Subiu a zaga. Tem falta marcada. Falta marcada ali do Daniel. Daniel atingiu ali o Matheus Nascimento. Está caído no gramado. Placa número 10 do Independente. Esporte Clube. E a falta é perigosíssima. Rubito Pinambá. Essa falta ali na frente da área. Uma falta que leva perigo ali para a defensiva da equipe do Trem. A gente vê aí no time do Trem. Ora o Gustavo França. Ora ali o Matheus. O Igor se aproximando ali. E levando bastante perigo ali para a defensiva da equipe do Trem. Mas o Trem está muito bem na partida. Está muito bem na partida. E está chegando. Já chegou mais vezes na área do Independente do que o Independente chegou aqui na sua defensiva. Tem falta para a equipe do Independente Esporte Clube. Quem se prepara para fazer a cobrança por ali? É o Igor. É o Cal Suene. Igor Cal Suene. Com a placa número 8. Está posicionado. É o Balão. Balão. Balão Maravá. Está bem Balão. Ele pega bem na bola. Ela vem. Balão. Bateu. Entrou. É saco. Balão. O Independente Esporte Clube. Explode coração. Vamos ver. Flurreplay. Veja de novo o lance. Ali na cobrança do Balão Maravá que acabou de entrar. Ele mandou lá no ângulo esquerdo do goleirão Vitor. Que ficou estático no meio do gol. Olha como ficou o Vitor. Ele ameaçou. Ele não foi. E a bola beijou o Barbante. Sai na frente o Carcará da Vila Maia. Balão Maravá é o nome da fera. Independente 1. 3-0. Gol legal hein Rubi Tupinambá. É a estrela brilha né. Bateu com bastante perfeição ali. No lado esquerdo ali do goleiro Vitor né. A bola passou ali por cima da barreira ali. E foi morrer lá no canto esquerdo do goleiro Vitor. Agora Independente 1-3-0. Agora para ver como é o futebol. A equipe do trem estava vindo bastante lá à procura do gol. Estava bastante intensa ali procurando o rumo do gol. E quem acabou abrindo o placar foi a equipe do trem. Não, a equipe do Independente. Através de uma cobrança de falta. E um belíssimo gol através de Balão Maravá. Que maravilha. Agradecendo aí os nossos internautas. Para você que está curtindo aí. A Fav TV no campeonato amapainse. Amapazão se crede. Governo do estado Amapá. 2024. Olha o Fábio tentando o cruzamento. Pegou direto. A bola foi embora. Esse lado esquerdo lá. Sim, diga. Ezeca. Esse lado esquerdo lá do Independente. Ele subiu pouco devido o técnico Sandro Macapá. Tirar o foguete de lateral e colocar lá. Lá no lado direito lá. Para evitar das subidas ali do Lidenberg. Você está gostando do jogo Rubilota? É um belíssimo jogo. As duas equipes sempre a procura. A procura do gol, né? Pois é. O Daniel não está gostando de nada do jogo. Mas o jogo é sensacional. É um jogo vibrante. Olha a bola dominada ali com o Tássio. Tássio aprofunda ali para o Dudu. Chega a equipe do Independente. Se fecha todo por ali. Tem falta marcando para cima do Ilaylson. Olha, muita gente que estava apostando no trem do Esportivo Clube. Manda dizer aqui que está se lascando. O Independente sai na frente. Balão Marabá num golaço sensacional. É o melhor do Amapazão, se crede. Governo do Estado 2024. Campeonato amapoense. É briga de líderes. Independente é líder. O Independente vai ultrapassando. Vai ultrapassando. O Carcará da Vila Maia vai assumindo. O Independente vai assumindo a ponta da tabela. Olha a virrada do Caterra. A bola subiu. Aliás, quem bateu por ali foi o Gustavo Matheus Dias. A bola subiu. Foi embora a planinha de fundo. Sai a equipe do trem do Esportivo Clube com o Kaique. Kaique no Tcholinha. Tcholinha no Dudu. Foge da marcação. Aí se mandando o Dudu. Ele prende. Chegou o Rondinelli. Chegou bem na marcação ali. Tem um pulmão, né? Um pulmão. Um pulmão de aço da equipe do Independente ali. O Rondinelli. Olha a bola roubada. Gustavão. Vai ficar no mano a mano. Prendeu. Segurou. Tocou curtinho. O garotinho da placa número oito. Que é o Igor Calçueni. Vai girando ali pro Gilmar. Domina Gilmar. Aliás, é o Balão Marabá. Já dominou. Tocou no Fábio. Voltou no Balão Marabá. O homem do gol. Soltou no Fábio. Vai mandar na grande área. Olha o Gustavo chegando. Gilmar chegou na frente dele. Apastou o perigo. A briga boa ali do Ilail. Sossegou o zagueirão Henrique Mumu. A bola vai sobrando aqui no lado direito pro Alex Alemão. Vem Alex Alemão. Ele toca no Igor Calçueni. Acompanha ele. Aí o zagueirão Gilmar vem no carrinho. Manda a bola pra linha de lado. E arremesso manual pra equipe do Carcará da Vila Maia do Iecão. Jogando todo de branco com as cores verde e branca. Todo de branco o Iecão. Boa jogada ali do Alex Alemão. Tocou no Gustavo. Tentou o cruzamento. A bola bateu no zagueiro. Voltou. Bateu no Gustavo. Linha de fundo. Tiro de meta. Diga lá Rubi Tupinaba. A jogada ali o Gustavo recebeu. E o Alemão passou por dentro ali. E a bola se o Gustavo mete ali no Alemão. O Alemão ia na cara do gol. Jogaço sensacional. É o Amapazão se crede. Governo do estado do Amapá. 2024. Olha a bola. Vai chegando. Vai pra linha de fundo. A equipe do trem desportivo. O clube ali com o Pedro. O Pedrinho meio sumido do jogo. Chega a zaga do dependente. Olha o Gilmar com a bola dominada. Já tocou ali no Marabá. Domina Marabá. Tem gente pedindo. Ele tocou no Alexi. Alexi no Marabá. Vai ditando o jogo ali. O balão Marabá. Ele domina. Toca no Igor Calçene. Volta no Marabá. Ele mexe na bola. Redonda ali no setor da meia cancha. Ali com Calçene. Dominga Igor. Vai passando o Igor. O Gustavo já vai subir a bandeira. De longe dá pra visualizar que o Gustavo. Ele avançou ali em frente a zaga da linha de defesa ali do trem desportivo clube. Ficou incompleto o impedimento. Levanta a cabeça. Caique. Estava de cabeça abaixo o Caique. Foi avisado pelo torcedor. Levantou a cabeça. Dominou. Bola com o Levi. Levi vai dominando. Toca no Tássio. Tássio abriu aqui pelo lado do canhoto. Aqui o garotinho que é Pedro. Pedro sumidaço do jogo. Esse esquema tático ali do Pedro isolado pelo lado do campo. Olha o Pedrinho. Mandou na área. Sobe o zagueirão Vinícius. Manda pro lado. Você gostou dessa? Tem uma trocada agora. Ele começou pelo lado direito. Aí o Sandro já puxou ele aqui pro lado esquerdo pra ver se essa bola chega lá no ataque. Olha o Caique foi na linha de fundo. Amiazou o cruzamento da bola. Vai sobrando ali com... Girou pra bater. Perdeu o ângulo. Chegou a marcação. Tem falta marcada. Tem falta do Igor Calçueni. Ali pra cima do Neto. É mais uma bola parada. É mais uma falta perigosíssima. Foi na bola parada que o Dependente fez um a zero. Será que nessa bola parada o trem pode chegar ao gol do empate, Rubi do Pirambá? É uma bola ali na frente da área, né? Uma bola que vai levar perigo ali pra defensiva da equipe do Independente. Aí a gente vai ver quem é o exímio batedor de falta aí da equipe do trem. Olha na paquera ali pelo lado esquerdo, o Tcholinha. O Tcholinha é o homem da bola parada. O Caique também saiu aqui da ala esquerda. Pra também tomar uma posição. O Alain Ilso bate também, né? O Alain Ilso também é um excepcional cobrador de falta na bola parada também excepcional. Jogadores do trem conversam ali entre Sir. O goleirão Adrian. Coloca cinco elementos na barra Joana. É na bola parada. O Levita por ali. O Tcholinha também. Goleiro Adrian. Lá debaixo do trespal tá tudo ok. O torcedor fazendo figuinha. Tem torcedor ruim da Únia. Lá vem Tcholinha. Bateu por baixo e voltou do Tcholinha. Ameaçou o Rondinelli. Cortou o Alemão também. Vai chegar o zagueirão Vinícius. Tem falta ali pra cima do Alemão. Desperdiçou uma grande chance ali o Tcholinha, hein, Rubi Tupino. É, tentou ali bater por cima da barreira, né? Mas acabou batendo na barreira aí, não levando perigo pra defensiva da equipe do Independente. O Independente bastante fechado ali, né? O Independente não abre mão ali. Você pode ver que o, tanto o Alemão, o Alemão como, como o Fábio Lidenberg lá, eles não tão, eles não tão subindo muito, né? Eles tão, eles tão fechado ali pra dificultar pra equipe do Tcholinha. Mas o Tcholinha, assim mesmo, começou o jogo com mais posse de bola do que o Independente, valorizando a posse da bola. Mas chegava aqui no ataque, mas não levava perigo pra defensiva do Equipe do Independente. E o Independente chegava aqui no ataque do trem, na defensiva do trem, com passes longos, com passes longos. E também não levava perigo, não levava perigo ali pra defensiva. Aí o gol acabou saindo ali de uma bola parada. Olha a bola dominada ali com o Gilmar. A bola com o Fábio. Vai pro mundo, vai pro Gustavão. Domina o Gustavo, tenta a tabelinha ali com o Gilmar. Chega a zaga do trem. A bola escapa só no setor da meia canja da equipe do Independente ali. Com o Gustavo, vem na dividida. Chega ali o zagueirão Henrique Mumu. Acaba com a brincadeira, manda a bola pra o Lidinha de lado. E arremesso manual. Vai se inscrevendo, vai deixando aí a sua opinião. Aí no chat da Faf TV. A gente tem quatro pra marcar o Aleilson. Quatro ali. A Mapa não se crê de 2024. Olha a bola mandada na área ali pro Ilailson. Dominou, limpou, fugiu da marcação. Perdeu o ângulo. Arredondou. A pancada sobrou pro Levi ali na frente da grande área. O Kaique abriu aqui pelo lado esquerdo. O Pedro Fulguete ficou estático lá. Vai, Levi. Chega alemão. É bom esse lateral direito alemão. Fecha muito bem por ali. Ajuda com ele ali. O Gilmar, o Gilmar também faz uma grande partida. Bola mandada ali no comando de ataque. Vai sobrar do Kaique. Mandou na área. Chega o zagueirão, Vinícius. Mete a cabeça na bola. Manda pra linha de lado. Arremesso manual pra equipe do Treino Desportivo Clube. Kaique já cobrou. A bola vai sobrando ali. Não sei se toda a minha cancha é com o Levi. Beber redonda pro Gilmar. Gilmar no Daniel. E no zagueirão. Levanta a cabeça. Manda pro Igor. Olha o Igor. Vai o Nufacão. Vai o padrão do Mumu. O Henrique Mumu. Tá parado o jogo. Tem cartão amarelo ali pro zagueirão do Independente. Tá certo ali o professor Taylan Azevedo Rubi Tupinamba. É uma falta perigosa ali na frente da área, né? Na frente da área ali que vai levar perigo ali pra defensiva da equipe do Independente. Independente ali quando o trem tá com a posse da bola. Eles fazem ali as duas linhas de quatro ali. Todos os jogadores atrás da linha da bola ali. E isso tá causando dificuldade aí pro trem chegar ali no ataque. jogador do treino. E o Aleilson, o Aleilson, o Aleilson se encontra muito só lá na ataque ali. Entre os dois zagueiros ali do Independente, que é o Vinícius Mato e o Henrique Mumu. E ainda fica aí embaixo ali. Tanto o alemão como o Fábio Lidenberg. Aí, se não se aproximar mais dele ali, acaba trazendo dificuldade pra equipe do treino. Tá bem fechada, tá bem determinada, organizada, né? Bem organizada ali atrás. Aí, quando ele sai, ele sai com velocidade, né? Usando a velocidade ali do Matheus Dias, que é o camisa 10, e o Gustavo França. Gustavo França ali. E tem o Igor também que se movimenta bastante. E isso tem levado dificuldade pra equipe do trem. O Ilailson por ali, o Pedro também, o Neto Paquerana, que começa a dar bola. O Tcholinha, também bem próximo da bola. Falta só definir quem vai cobrar. Ativa na geral. Torcida do Independente aqui secando, secando, secando. A torcida do Treino Desportivo Clube acreditando, quem sabe, agora na bola parada. Foi assim que o Independente abriu o placar do jogo com o balão da Marabá, que acabou de entrar no jogo ali no lugar do KT, cobrou uma falta. Com muita perfeição, ele é um maestro nessas cobranças de falta. Fez um a zero pro Independente. Agora a chance é da equipe do Trem Desportivo Clube. Atenção, torcedor. Dudu por ali, paquerando também o Pedro. Expectativa que vai cobrar o Kaique. O Kaique toma bem distância pra fazer a cobrança da falta. O goleiro Adrian lá de baixo, lá vem Kaique. Com a perna canhota, mandou a bomba, explodiu ali pra cima da barragem humana. E a bola vai cabrando ali nos braços do goleirão. Adrian, mais uma chance desperdiçada na bola parada da equipe do Trem Desportivo Clube. É, dali ele procurou botar bastante força na bola, né? Ali, a questão não é força, né? A questão ali é bater com qualidade ali, ela passando ali da barreira e procurar ali os ângulos direitos e os ângulos esquerdos do goleiro. Maravilha, galera. Futebol show, futebol emoção. É aqui no canal Faf TV, se crede. Governo do estado do Amapá. É o Amapazão bombando na sua telinha. Agradecer aí a nossa audiência, os nossos internautas. Olha a bola subindo por ali, vai descendo ali na cabeça do zagueirão Gilmar. A bola vai chegando aqui pro garotinho que é Dudu. Faf tá pegando uma falta ali pra cima do Dudu. Tá chegando o Kaique. Tá chegando também por ali o Levi. Tem falta pra equipe do Trem Desportivo Clube. O Independente fez 1x0. Recuou, tá na marcação, tá lá atrás. O Trem Desportivo Clube é sufoco total. Praticamente 21 jogadores só no campo de... Do lado esquerdo lá vem a equipe do Trem Desportivo Clube. Cobrala, cortada pra trás. Chega o zagueirão Henrique. Ate o pé na bola, afasta o perigo. A bola soprou ali com Gilmar. Gilmar protege, ele volta no Fábio. Ele tira de qualquer maneira. A bola vai sobrando aqui na zaga central, aqui com o zagueirão Gilmar. Domina Gilmar com a bola dominada. Ele vai tocar no lado ali pro Daniel. Domina Daniel. Toca pro Gilmar. Vai tocando bola a equipe do Trem Desportivo Clube, aqui no ciclo central do campo de jogo. Gilmar já abriu pro Kaique. Boa do Kaique. Boa do Alemão. Cortou o Alex Alemão. Olha o contra-golpe do Independente. Vacilou por ali, chegou. O garotinho Pedrinho mandou pra linha de lado. Em arremesso manual pra equipe do Carcará da Vila Maia. Tá chegando ali o ala direita ali, Alex Alemão. Corta a zaga do Independente. Volta ali no Dudu. A bola bate pro último ali no camisa número 10, no Matheus Dias do Independente. Sai pra linha de lado. Em arremesso manual. Seca. Oi, diga. Com essa entrada do balão, a gente pensava que o balão ia cair aqui pelo lado, por onde o KT tava atuando, né? Aí ficou diferente. O balão foi pra dentro. O balão foi pra dentro, lá pro meio, né? E fica revezando aqui pelo lado direito. Ora o camisa 10. O camisa 10. Matheus Dias. E ora o Igor. Ora o Igor e ora o Gustavo França. Então ele se movimenta e leva dificuldade aqui pra defesa do trem. Olha o Gilmar. Se livrou da marcação. Mandou no segundo pau. A bola no peitoral. Gilmar girou. Sobrou pro Alemão. Vai bater daí, garotinho. Tentou a tabelinha. Chegou o Kaique. Acabou com a festa. Acabou com o ataque da equipe do Dependente. Teremos mais seis minutos de acréscimo. Já estamos aos 45 minutos. 44, 56. Quase quase. Teremos mais seis minutos. Vamos até os 51 minutos. Olha o Independente chegando. Dominando, limpando ali com o Igor Calçom. E a bater de longe. Uma pancada de fora da área. Ali do garotinho da placa número 22. O capitão Ila Ilson. A bola foi embora pro Dianifundo. Tem pressa o trem desportivo clube. Vamos até os 51 minutos. Aqui nesse primeiro tempo. De um para o Independente. Gol de Balão Marabrá. Cobrando falta. Zero para o trem desportivo clube. E com esse resultado o trem vai assumindo. Sozinho, isolado, a ponta da tabela. O Independente, aliás. O Independente vai assumindo sozinho. A ponta da tabela. Olha a bola lançada aqui pro Gilmar. Lançamento muito profundo ali. O Gilmar desistiu. Melhor pro zagueirão Gilmar. Gilmar chama ali o Levi. Levi toca no Tássio. Tássio volta ali no zagueirão Daniel. Já abriu no lado direito ali pro Hugo. Lá vem o Hugo com a bola dominada. Ele toca no Tássio. Tássio no Hugo. Olha o trem desportivo clube chegando. Ala Ilson. Fugiu da marcação do primeiro. Fugiu da marcação ali do Rondinelli. Ele abre lá no lado direito. Bola aberta. Vai na linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Demorou demais. Agora bateu o rasteirinho. Olha o gol pintando. Adrian. Adrian interceptou o cruzamento que vinha lá da direita do Igor. O professor Taylan Razevedo vai ali com o goleirão Adrian. Se essa bola passa, o Kete já tava só na espera pra empurrar pra dentro. Mas foi bem o Adrian. Foi lá, interceptou a bola. A jogada fez uma linda defesa. Tá tudo ok ali com o goleirão Adrian. Ele vai sair jogando. Pressão aí do Ilá Ilson. Vai botar a bola em reposição ali. O goleirão Adrian. O excepcional goleirão Adrian da equipe do Independente. Goleirão Vitor Orienta ali a sua defesa. A bola chega ali com o zagueirão Gilmar. Gilmar tira o perigo. A bola sobra com o Igor. Lá vem a locomotora. Mandou na direção do Ilá Ilson. Dominou. Saiu o Adrian. Mais uma excepcional intervenção ali do goleirão do IECAM, goleirão Adrian. E a galera gosta, hein, Rubi Lota. Os dois zagueiros ali do Independente, né? Tanto do Vinícius e o Henrique Mumu ali estão bastante ali seguro, né? Seguro pra não deixar o Alayusso sozinho, né? Enquanto um marca e o outro fica na sobra ali e isso tá causando dificuldade pra o trem chegar ali, chegar no ataque ali. Porque não tem aquele jogador que se aproxima do Alayusso. Maravilha, galera. Manda um abraço lá pro Rosalbo Rodrigues. Lá na comunidade de Tracajatuba. município da capital do estado da Amapá, curtindo o melhor do futebol. E ele, a galera toda lá de Tracajatuba, acompanhando aqui o chat. O canal da Faf TV, mandando nos dizer que tá gostando do espetáculo, jogaço sensacional. Tem falta para a equipe do Carcaralho e da Vila Maia. No campo de defesa, o goleirão Adrian, manda todo mundo avançar. Avança a equipe, manda todo mundo pro comando de ataque ali. O alemão avança aqui pelo lado direito. O Gustavão também vai dividir lá no alto com o zagueirão Gilmar. Ele ajeitou. Patinou ali o... O Matheus Dias perdeu uma grande oportunidade. Olha o balão Maravá fazendo a pressão. Tem falta marcada. Olha a bola com o Levila. Vem o trem. Olha lá no Alaylson, vai ficar cara a cara com o goleiro. Vai debrar o goleiro Adrian. Goleirão Adrian, sensacional. Diminuiu o espaço, fez uma defesa ali corajosa dos pés do artilheiro Ilaylson. É, ele fez uma leitura boa do jogo. Quando meteram essa bola daqui da defensiva do trem lá pro ataque, ele já se antecipou ali e chegou primeiro de que o Alaylson na jogada. Olha, nós queremos com todo carinho mandar um toque no coração, agradecer a audiência. A professora Maria Helena, a Elo, o Mário, a professora L também. Curtindo o chat da FAP TV lá no bairro do Novo Brutal, na zona sul da capital. Vem a locomotiva. Vem chegando aqui com o Pedro. Pelo lado direito já tocou no Kaique. Kaique no mano a mano, no olho a olho ali com o alemão. Mandou na área. Aí o goleirão Adrian. Tranquilão ali o goleirão Adrian pra fazer a pegada. A torcida do Independente não para. Continua vibrando e acompanhando a bandinha aqui no meio do planeta. Olha a bola dominada ali com o balão Marabá. Ele domina, volta mais atrás ali com o lateral Fábio. Fábio no Rondinelli. Rondinelli no Marabá. Tentou escapar. Chegou a zaga do treino disputivo clube ali com o zagueirão Gilmar. Ele dá uma brecada só para o Tássio. Tássio manda no Ilailson. Domina o Ilailson. Linda jogada do Ilá. Já tocou pro Tcholinha. Também o sumidaço do jogo. Tcholinha tocou mais atrás. Arredonda ali pro garotinho. Da placa número... Que é o Neto. Olha o Neto. Abriu pro Levi. Foi na linha de fundo. Fez o cruzamento no segundo pau. A bola vai embora. Linha de fundo. É tiro de metro. Professor Taydan Azevedo. Vai pegar a bola, Rubi. Vai terminar. Acabou a primeira parte do espetáculo. Fim do primeiro tempo aqui no estádio Milton de Souza Correia. O zerão. No meio do planeta Terra, na capital amapuense, na nossa querida Macapá. Rubi gostou do primeiro tempo, garotinho. Independente 1x0. Gol legal do Marabá. O que o trem do Esposito Clube tem que fazer para reverter essa situação? Por enquanto, o Independente vai assumindo a ponta da tabela. É, a equipe do trem, né? Ela começou bem o jogo. Sabe? É, pelas entradas ali pelo lado direito ali com o Pedro Foguete, né? Que o técnico preferiu já colocar ele ali, ele aberto ali, para levar dificuldade ali para a defensiva da equipe do Independente. O Independente ali, bastante fechado ali com quatro, com quatro lá atrás, lá. Só subia na boa mesmo, mas quando o trem estava com essa posse de bola ali, todos os jogadores voltavam, né? Era organizado ali, coordenado, determinado, fazer aquelas duas linhas de quatro ali e isso causou muita dificuldade para a equipe do trem conseguir entrar ali por dentro. Mas sempre ele metia pelo lado ali, procurando ali, ora o lateral esquerdo ali do Kaique e ora o Pedro Foguete lá pelos lados ali. Mas no momento aí a equipe do Independente conseguia chegar aqui na defensiva da equipe do trem, através de jogada pelos flancos, bolas longas ali, aproveitando a velocidade ali do KT, aproveitando a velocidade do Matheus Dias, do Gustavo e o Igor Calsuini. Mas a gente viu aqui a entrega, né? A entrega do Independente e a entrega também do trem. Mas já por volta do jogo ali o KT sentiu, sentiu e o balão, né? O balão entrou, a primeira bola, a primeira bola que ela falta ali. Uma bola parada. Uma bola parada, ele bateu muito bem a bola, ela passou ali da barreira e acabou entrando ali no ângulo esquerdo do goleiro, do goleiro Vitor. Agora o trem precisa se organizar, né? Se organizar que o gol acabou foi abalando um pouco a equipe do trem. Agora o Independente Rubilota, o Independente fez o gol, se postou no campo defensivo e o Independente partiu pra cima da equipe do Carcaná. Mas o goleiro Adrian fez a diferença. Aproveitar aqui, Rubilota, só pra registrar a presença aqui do zagueirão Gonzaga. Grande craque do futebol mapaense, uma passagem bonita pelo Ipiranga Clube. Jogou no Independente também. O Amapá Clube, grande parceiro, grande companheiro. Professor Sérgio Tanaka também, técnico da equipe do Oratório Recreativo Clube também. Passando por aqui nas cadeiras de honra, na tribuna de honras. E o torcedor que marcou a presença, principalmente a torcida do Independente. A torcida do Independente, ela faz uma diferença, é uma diferença à parte. É uma coisa bem diferente como torcida aqui no meio do planeta. É um incentivo a mais pro jogador, né? O jogador, tem jogador que faz a diferença quando joga com o estádio lotado ali. Isso dá um incentivo, sabe? O jogador se entrega muito mais. Porém, você viu a equipe do Independente se entregando, se doando, se doando bastante aí. Mas agora a equipe do Trem vai ter que se expor, se expor muito mais pra ir em busca aí desse empate. A equipe do Trem, ela é capaz, ela é capaz de empatar esse jogo. E a equipe do Independente também é capaz de ampliar o placar. E gostei muito da entrada do Matheus Dias, né? Matheus Dias que vem substituindo aí o Fabinho. Um jogador muito inteligente, jogador que se movimenta bastante ali. Tanto ele como o Gustavo ali. Esse movimento muito ali, se aproxima bastante ali. E isso causa dificuldade ali pra equipe que vai correr atrás do resultado, né? Mas a equipe do Trem vai procurar aí colocar jogadores ali pelos flancos ali pra tentar entrar. Pra poder abrir essa defensiva do Independente. Com esse resultado, a tabela do campeonato, fica assim, o Independente tinha 9 com essa vitória, apesar de ser parcial, vai a 12 pontos. É isso, Rubi? É verdade, 12, né? Ele vai a 12. O Trem fica estagnado lá nos 9. Fica com os 9, fica com os 9. O Oratório fica... O Oratório, o Oratório tem 9 também e o Ipiranga tem 7. O Ipiranga com a vitória sobre o Oratório, gostou entre os três melhores da competição. E com esse resultado, o Independente acaba na ponta da tabela. Eu vi um burburinho por aí, como se fala na gíria popular. E há uma premiação pra equipe que acabar na ponta da tabela de classificação. Bom, foi o que eu ouvi dizer por aí. Tomara que sim. Eu ouvi falar que tem aí um prêmio de quase 500 mil reais pra quem acabar na ponta da tabela. É bem-vindo, né, Rubi Lota, pra motivar, pra... Pra fomentar, principalmente, o futebol no estado da Amapá. É um grande incentivo para os clubes, não é ou não? Com certeza, é... Será que é verdade? Tomara que sim. Eu não sei, eu não tô sabendo, né? Não tô sabendo, mas... Mas é bem-vindo, sim. Isso aí é um incentivo, um incentivo pra equipe. É em busca ali do título, né? Agora, com a presença do Matheus Nascimento. O Fabinho fora do jogo, machucado, né? E o Matheus Nascimento, o que você analisa, assim, a presença do Matheus Nascimento? Ele entrou muito bem na equipe do Trem, fez o... Substituiu muito bem o Fabinho? É, as características, elas são diferentes, né? São diferentes. Mas o Matheus Nascimento, ele... Ele fez uma boa partida. Um bom primeiro tempo, né? Um bom primeiro tempo, é... Porque o que acontece? A meu ver, o técnico, ele escala o time e determina o jogador conforme a característica do jogador. A característica do Matheus Dias, ela é diferente, ela é diferente do Fabinho, entendeu? Mas ele se atuou muito bem, a entrega dele, a doação, a disposição dele em campo. Olha, ele se movimentando ali, ajudando pra marcar, ajudando pra atacar. Olha, pelo lado direito, olha, por dentro ali. Se aproximando na hora certa ali pra fazer o jogo. Mas é um bom jogador também. Excepcional, jogador. O Trendesportivo Clube é isso aí, torcida brasileira. O Trendesportivo Clube, com esse resultado, vai caindo pra segunda divisão. O Independente vai assumindo a ponta da tabela, vai caindo. Caindo pra segunda colocação, aliás. Pra segunda colocação, tá? O Independente vai assumindo a ponta da tabela. E o Trendesportivo Clube vai ficando com a segunda colocação ao lado do Oratório Recreativo Clube. O campeonato é uma poência que começa a se afunilar, tá? Você vai se vir com quatro pessoas pra outra fase, né, Rubio? É, quatro, quatro. E agora vai, o Santos vai começar a fazer as partidas dele. O Santos já vai jogar já dia 15. Dia 15 contra o São Paulo, né? Dia 15 cai com o dia. Contra o São Paulo. Hoje é 11. Sexta-feira. Na próxima sexta-feira o Santos já joga contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Aí, posteriormente, aí ele joga contra o Oratório. Dia 18 ele já joga contra o Oratório. Mas é isso aí, torcida brasileira. É o melhor do futebol show. É o melhor do Amapazão. Amapazão se crede 2024. Então vamos pro pequeno intervalo comercial daqui a pouquinho. Vamos tomar uma água, tomar um cafezinho. Já, já... Já, 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 já a gente volta pro seguro tempo de jogo aí. E aí, ó. 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 É isso aí, torcedor e amigo, muito boa noite. Mais uma boa noite aí para você, torcedor amigo. Estamos de volta aí para o segundo tempo de jogo. O trio de arbitragem já voltando ali para o campo de jogo ali. O professor Taylan Azevedo e os seus assistentes. Número um, Charles Afeitosa e o Roberson Paleta. Daqui a pouquinho o Independente. Retrêmio Desmortivo Clube, retorno para o campo de jogo. O Independente vai vencendo por um tento a zero. Gol do estreante Balão Marabá. Depois do título paraense. Atuando pelo Águia de Marabá. Vem agora vestindo novamente a camisa do Carcará da Vila Mar. Ele já teve uma passagem bonita pelo trem Desmortivo Clube, onde foi campeão também. E já deixou o seu recadinho. Numa cobrança de valda magistral sensacional. Fez um a zero para a equipe. Perde branca do segundo município do estado da Amapá, na nossa querida Santana. Independente vai vencendo por um a zero. E o torcedor voltando para as suas cadeiras, para a arquibancada, depois de passar lá na lanchonete. Lá na praça de alimentação, já retornando para a arquibancada. E a expectativa realmente é muito grande para esse segundo tempo de jogo. Aí vem o Carcará da Vila Maia. Olha o Gustavão já chegando por aí. Já passando também o Igor Calçueni, Balão Marabar. O camisa número 10, Matheus Nascimento. O zagueirão Gilmar também passando. Lá na frente nós vemos ali o Rondinelli. O camisa número 22, o Ila Ilson, capitão da equipe também. Jogador que pouco aparece no jogo. Mas é o capitão, é o líder da equipe. Está muito bem posicionado. O goleiro Adria também. E o trem desbostivo clube voltando ali. Com o Pedro Neto. O Igor também chegando. O Tcholinha. O trem não mexeu. O Independente mexeu ainda no primeiro tempo com a contusão do KT com a entrada do Balão Marabar. O que o torcedor pode esperar para esse segundo tempo de jogo, Rubi Tupinambá? É, o que pode esperar é a disposição, né? A entrega e doação de todos, né? A equipe do trem como está perdendo, ela vai sentir muito mais. E vai ter que se expor muito mais. Vai ter que ir para cima, né? Para cima para conseguir o empate. E a equipe do Independente vai valorizar a posse de bola, né? Que está vencendo a partida. Se aproximar bastante aí e procurar ali fazer o segundo. Segundo gol aí para sair vitorioso. Mas a equipe do trem é uma grande equipe. Tem possibilidade de empatar o jogo. É uma equipe de qualidade, organizada, determinada, né? Mas a disposição e a entrega. Vinte e uma horas, quarenta minutos. Trilou o apito o professor Taylan Azevedo. Bola rolando para o segundo tempo de jogo. Aqui no estádio Milton de Souza Correia, o estádio Zerão. No meio do planeta Terra, na capital do estado da Mapada, a nossa querida Macapá. Bola mandada ali para dentro da entrada da grande área. Subiu ali o zagueirão Daniel, mandou para o lado. Tem arremesso manual para a equipe do Independente. Chegou ali o Fábio. Para fazer a cobrança, o Igor mandou novamente para a linha de lado. Tem arremesso manual para a equipe do Carcará da Vila Maia, que vai vencendo por um tento a zero. Olha ali o Fábio cobrando arremesso manual, tocando para o Balão Marabá. Ele tentou ajeitar ali para o Matheus Dia, procurou o Gustavão. Já tem falta ali do zagueirão Vinícius para cima do Ilaílson. Falta marcada. Está saindo a equipe do Treino Desportivo Clube com o Kaique. Kaique volta ali na zaga central com o Gilmar e toca no lado ali para o seu parceiro de zaga ali, que é o Daniel. Daniel vai chegando, vai tocando. O comando de ataque é o passe muito longo. Não deu ali para o Dudu. A bola foi embora para a linha de fundo. em tiro de meta para a equipe do Carcará da Vila Maia. Está chegando ali o goleirão Adrian para fazer a cobrança do tiro de meta. Independente 1x0, vai deixar aí o seu compartilhamento. Deixa aí o seu like. Mande nos dizer de onde você está curtindo aí. O canal Faf TV no Amapazão se crede 2024. Olha lá, vai espetar para o Gustavo. Ele tentou fugir da marcação ali do zagueirão Daniel, que foi esperto no lance. Roubou e saiu jogando ali com o Igor. E o do Volta ali no setor do meia cancha ali com o zagueirão Gilmar. Já espetou lá no lado do canhoto para o Kaique. Está bem o Independente. Mandou na grande área. Aí chegando o Levy. Levy no Igor. Preparou para fazer o cruzamento. Antes dele ali o balão Marabá. Aliás, foi o lateral esquerdo Fábio que mandou para a linha de fundo. Tem escanteio. Tem escanteio para a equipe. Do Trem Desportivo Clube. Lá vem o Igor com a placa número 2. Atenção, Igor. Mandou no segundo pau. Passou pelo zagueirão Gilmar. A bola vai caindo ali para o Igor Calçueni. Que toque do Alex. Voltou no Igor Calçueni. Toca. Racerinha ali para o volante. Para o primeiro homem da frente da grande área ali. O Rondinelli. Toca para o Henrique Mamu. Deu uma patinada. Cortou o Igor para a equipe do Trem Desportivo Clube. Pegou o Rondinelli. Toca para o balão Marabá. Categoria no domínio. Foge da marcação do primeiro. Do segundo. Tem falta. Marcada a falta do Igor ali para cima do balão Marabá. Está caindo no gramado. Já vai se levantando aí lentamente ali. O homem do único gol do jogo. Balão Marabá. No retorno ao futebol mafoense. Sua estranha. Não há uma pazão se crede fazendo um a zero para o Independiente. Olha o Gustavo. Gustavo dominou. Briga boa ali do Gustavo com o zagueiro Daniel. A bola vai saindo pela linha de lado. É lateral bola para a equipe do Independiente. Está chegando o Fábio. Boa jogada do Fábio ali para o garotinho que é Ilá Ilson. No comando de ataque para o atacante, para o centro-abande Gustavo. Acabou nos braços ali do goleirão Vitor. Vitor já arredonda lá no lado esquerdo para o Kaique. Vem Kaique com a bola dominada. Olha aí o Kaique. Ele volta ali para o zagueirão Gilmar. Vem saindo do campo de defesa a equipe do Trem Desportivo Clube. Gilmar no Kaique. Vem Kaique. Já encosta por ali no Igor. Ele toca no Igor. Igor no Kaique. Ele manda no lado que em outro. Chega alemão. Boa ali do Alex Alemão. A bola vai sobrando ali para o Dudu. Lá vem o Dudu carregando. Mandou para o Ilá Ilson. Sobe no Igor. Bateu a bola. Subiu. Foi embora para o Líder Vuno. Chegou bem a equipe da locomotiva do bairro do Trem. A equipe rubro negra, Rubi. É, o Trem deu uma adiantada, né? Deu uma adiantada ali no Igor. O Igor chegando mais no ataque. Tanto ele como o Kaique também, né? O Kaique chegando mais ali pelo lado esquerdo. E o Igor aqui pelo lado direito. E o... E os meias ali entrando por dentro ali. E o... Já estão mais próximos agora do Alê Ilson. O ala esquerda, Fábio, estava sentindo por ali o camisa número 16. Mas está tudo ok ali com o Fábio. Tiro de meta já cobrado. O goleirão Adrian cobrou curtinho ali para o Henrique Mumu. A bola vai sobrando ali para o Gustavão. Domina o Gustavo, faz bem o paredão ali o Gustavo. Logando o Marabá. Linda virada de bola do Marabá para o Alex Alemão. Lá vem o Alex. Primeiro. Tenta a tabelinha ali com o Rondinelli. Boa do Rondinelli e abre lá no lado do canoto para o Matheus Nascimento. Para o Matheus Dias. Vai na linha de fundo, prepara o cruzamento. Saiu muito forte. A bola foi embora para a linha de fundo. Tiro de meta. Rubi Tupinambá. A sua visão... Uma virada de jogo, né? A sua visão aí do jogo. Está gostando do segundo tempo aí, Guilherme? Com certeza. Uma virada de jogo aqui do Balão Marabá, né? Você vê que o Balão Marabá, ele mais por dentro ali... Sabe? Ele tem um bom passe, né? Tem um bom passe ali e... Excepcional o passador de bola, né? Toda vez que ele rouba... Toda vez que o meio campo rouba a bola aqui, ele está próximo ali. É o homem da criação. É o homem da criação. Olha a bola chegando com o Igor. Domina ali o Igor com a bola dominada. Vem o Gustavo. Passa pela bola o Gustavo. A bola sobra ali com o zagueirão. Daniel. Daniel no Gilmar. Gilmar no Kaique lá pelo lado do canoto. Lá vem o Ala. Vai mandar na área. Para o Alaílson. Subiu o Henrique para afastar o perigo. Olha o Rondinelli. O Rondinelli também é um excepcional. Jogador da meia cancha. O homem da segurança. Toca no Alemão. Alemão domina. Prende a jogada. Toca no Igor Calçueni. A bola vai voltar no Alaílson. Ele abre para o Alemão. Alemão no Alaílson. Vem tocando bola. A equipe do Carcará da Vila Moia. Bola enfiada no comando de ataque. Chegou o zagueirão Daniel. Afastou o perigo. Toca no Gilmar. Olha o trem desportivo. O clube lá pelo lado do canoto. Vem com o Pedro. Vai para cima. Aliás. É o Neto. Toca no Kaique. Vai mandar na grande área. Chegou o zagueirão Henrique Mubu. Zagueiraça esse zagueirão do Independente. Hein, Rubi? A defensiva do Independente continua fechada ali. Organizada ali. Uma boa dupla de área ali. O Vinicius e o Henrique Mubu. Com certeza. São bons jogadores. Se posicionam muito bem ali. Faz bem a leitura do jogo ali. Toda vez que essa entrada do trem pelos lados ali. Estão bem posicionados ali. E estão ganhando todas por cima. Essa mudança de posicionamento ali do Pedro Foguete. Ela não prejudicou um pouco o Pedro Foguete? Ele parece meio perdidão ali no comando. Pelo lado direito. Ora pela esquerda. Mas parece meio perdido. Eu gosto mais do Pedro Foguete aqui na ala direita, Rubi. Porque não está chegando, né? Não está chegando. Ele é um jogador que tem bastante velocidade. Ele quando ele estava jogando de ala ali. Sempre ele apoiava. Sempre ele chegava no ataque. Mas hoje ele está aqui na frente. Mas essa bola não está chegando. Se a bola chegar nele, com certeza vai levar a perigo. Porque era daquele jogador que era o elemento surpresa do treino esportivo, Clube. Olha a bola vai chegando no Gustavo. Boa do Igor. O Igor Domingue é excepcional o jogador. Olha ele com a bola dominada. Tcholinha pediu. Tcholinha estava sumidaço. Apareceu o Tcholinha. Fez o facão. Ameaçou bater. Abriu lá no lado esquerdo ali para o garotinho. Que é o Pedro. Ele e o Neto. Vai na linha de fundo. Mandou o cruzamento para ninguém. Subiu o zagueirão Fábio. O ala esquerda. Mandou para a linha de fundo. Chega lá, Rubi. Na hora que essa bola chega na área ali, dentro da grande área do Independente, o trem tem que ter mais jogador ali distribuído ali dentro da área ali para poder levar perigo. Olha o Levi. Vai na linha de fundo. Preparou para o cruzamento. Mandou no segundo. Pau! Vinícius! A bola passou pelo goleiro Adrian. O Vinícius tirou de cima da linha do gol. Ela ia caindo lá. Na segunda trave. Chegou bem ali o zagueirão, Vinícius. Tem escanteio para a equipe do trem desportivo. O clube está chegando. Tcholinha. Garotinho da placa número 10. Amapazão se crede. Governo do estado Amapá 2024. Bombando na sua telinha. Olha o Tcholinha. Olha a cabeçada. Não pegou legal. A bola vai sobrando aqui. Com o garotinho que é Igor. Tenta ir à linha de fundo. Tocou mais atrás. Vem na boa do Igor. Na tabelinha. Chega, Pabio. Tira de qualquer maneira. Apasta o perigo. Gustavo manda lá na galera. Para você ver a entrega da equipe do Independente. Olha onde o 10, Matheus Dias está e o Gustavo. Estão lá embaixo, olha. Entendeu? Então é entrega. É organização. Olha o Igor chegando. Vai na linha de fundo. Arremessa o manual. Tentou o cruzamento. A bola pega ali. Bate no Fábio. O Fábio desaba ali no gramado. Onde foi que pegou essa bolada no Fábio? Ele já havia sentido uma contusão anterior. Está caído no gramado ali. O ala esquerda, Fábio. Do Carcará da Vila Maia. Está caído ali. O meia dúzia, Fábio. Camisa meia dúzia na equipe. Aliás, camisa número 16 da equipe do Independente. Já chamaram o departamento médio. Já acionaram o SAMUR. A ambulância para retirar o jogador. Ele está caído lá no gramado. Já vem mudança. Vem mudança no Independente. Quem vem aí, Ritupi? Marcos Bastos. Marcos com a camisa número 7. É isso aí? Quem que vem aí? É o camisa 7 que está ali conversando com o Paulo Roberto Babalu? É o camisa 7? Sim, Marcos Bastos. Vem aí o Marcos Bastos. Vem aí o Marcos com a camisa número 7. Já fez suas treino no Independente contra a equipe do Oratório Recreativo Clube. E vem para o jogo. Olha a bola levantada ali. Afasta a zaga da equipe do Trem Desportivo Clube. E o Fábio vai voltar para o jogo ou não vai, Fábio? Lá vem o Fábio. Está tudo ok com o Fábio, mas o Marcos Bastos... Cadê a banca? Vai subir a plaquinha. Tem escantenho para a equipe do Trem Desportivo Clube. Lá vem a olhinha para fazer a cobrança. Subiu a zaga. Passa o perigo. Tem falta no ataque da equipe do Independente. Falta ali para cima do zagueirão Vinícius. Vai ser a tônica do jogo. O jogador do Independente naquele famoso caicai. Vai levar no banho Maria, Rubi Tupinambá. É, a equipe do Trem agora está se expondo mais, né? Fica valorizando o Independente. Fica valorizando. Cada volta ele valoriza mais, né? É, a equipe do Trem se expondo mais agora. Se distribuindo mais agora nessas bolas paradas ali. Se distribuindo muito mais ali dentro da grande área. Enquanto essa bola vem de escanteio. Olha, o Marcos Basto vem aí com a camisa número 7. Para a saída do Gustavo. Com a camisa número 9. E o Fábio vai voltar depois de ser atendido pelo departamento médico da equipe do Independente. Bora, Gustavão! Professor Adriantailan Azevedo acompanha ali o Gustavo. Para ele se retirar do gramado. Vai ser substituído ali com a camisa número 7. Vem aí o Marcos Bastos. Correu muito, viu? Correu muito. Hora no lado direito, hora no lado esquerdo, hora por dentro ali. Brigou muito ali com a defensiva da equipe do Trem. É isso aí, torcida brasileira. Nós estamos recebendo aqui a visita aqui do nosso craque Jasson Rodrigues. Aí, Jasson. Beleza, pai? Grande Jasson Rodrigues dando uma passarinha visitando aqui os estúdios da PAP TV. Ele tem uma passagem linda, maravilhosa. Pelo Ipiranga Clube, Clube do Remo, Paysandu, Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Esporte de Portugal. Cracaço de bola, passando por aqui. Olha o Independente chegando com o Alex Alemão. Lá vem o Alex Alemão. Mandou na área ali para o Marcos Bastos. Debrou. Olha o pênalti. Não saiu o pênalti. A torcida levantou. Vamos dar uma olhada para ver se foi pênalti ou não foi. Vamos ver no replay aí. Olha o Marcos Bastos ali. Fugiu da marcação. Não acredito que não. Não foi pênalti, Rubilão. Foi pênalti não. Olha o trem desmotivo. Clube chegando com o Igor. Igor mandou na área. Saiu o goleirão Adrian. Vamos ver mais de perto aí o lance. Olha o goleirão Vitor. A bola passou pelo Vitor. O Marcos Bastos fez a jogada. O Juiz estava em cima do lance. O Banderrinha. Charles Feitosa também estava bem próximo do lance. E disseram que não foi nada. O torcedor protestou. Mas enfim, Independente vai vencendo 1 a 0. Vem o trem desmotivo. O clube novamente com o Gilmar. O Alenius está meio apagado nesse jogo. Gilmar domina. Toca no zagueirão. Aliás, o Gilmar para o Daniel. Daniel, o Gilmar novamente. A gente fica trocando figurinha ali. Os dois zagueiros do trem desmotivo do clube. Olha o zagueirão Daniel. Ele abre lá no lado esquerdo ali para o Kaique. Vem Kaique. Alguém não dominou ali. Foi o Kaique, né, Rubilota? Tem detalhes aí, Rubi Tupinambá? Tem algum detalhe, Rubi? O Rubi está analisando aqui. A movimentação lá no banco de reserva da equipe do trem desmotivo do clube. O alemão protege. Foge da marcação. Boa do alemão. Bom esse jogador Alex Alemão. O Independente tentando sair para o ataque. O trem desmotivo do clube bem fechadinho. Pressionando. Buscando o gol do empate. Chega o alemão. Tira mais um olho o Marcos Basto. Passou, levou a vantagem. Veio a marcação tripla para cima dele. Falta marcada, Rubi. A equipe do Independente, né, ela faz as substituições, mas ela continua com aquela intensidade, né, com aquela agressividade ali. Hora por dentro, hora pelos lados. Então, acho que está na hora também do trem fazer uma substituição aí. dar mais oxigenação aí, colocar velocidade pelos lados ali, para ver se abre essa defensiva. Olha o balão, Marabá. A cabeçada do Fábio. A bola acabou nos braços ali do ouvido. Pode concluir aí o seu raciocínio aí, Rubi. Porque a equipe do trem, ali o Aleilson, é muito isolado, tem que se aproximar muito mais, tem que ter mais jogador que brigue aqui na frente. Aí o Aleilson se torna sozinho ali, aí dois marcando ele ali, aí está trazendo muita dificuldade ali para ele. Olha o Tássio fazendo linda jogada do gol no Fábio lá na linha de fundo. Não está valendo nada disso. A torcida do trem pedia a volta ali para cima do Kaique. O Juizão mandou seguir o lance. Saiu o goleiro Adrian. O jogo da chapa está quente, hein, Rubi? Está super quente. Olha a bola mandada no comando de ataque ali. O Marcos Bastos cortou a zaga. Na equipe do trem desmotivo clube, saiu o Tássio com a bola dominada. Domina Tássio, o Igor passou, recebeu. Prendeu, levantou a cabeça, já chegou a marcação do balão Marabá. Linda jogada ali do Pedro. Vai na linha de fundo, prendeu, segurou, tocou no Igor. Preparou o cruzamento no segundo pau. Adrian foi lá, fez a defesa, abafou a bola, tranquilo. Dá uma segurada, o Tcholinha faz uma pressão em cima dele. Boa jogada, boa triangulação do trem desmotivo clube, mas o Adrian estava atento na jogada, né, Rubi? Falando, para criar oportunidade, tem que ter velocidade pelo lado. Colocar mais jogador veloz pelo lado. Olha, essa chegada do Igor agora lá pelo lado direito aqui, já levou perigo lá para a defensiva da equipe do Independente. Futebol, show, futebol com alegria, futebol é emoção, é diversão, é o melhor do Amapazão, se crede governo do estado do Amapá. 2024, bombando aí na sua telinha, no seu smartphone, no seu smart, na sua smart TV. Deixa aí a sua opinião, participe, deixe o seu like aí, se inscreva no canal da FAP TV, lá vem o trem desmotivo clube. A bola zoou para o Igor, vai bater daí, garotinha ameaçou, bateu, ela subiu, foi embora. Linha de fundo, mais uma boa chegada aqui do ala direita. Igor, aliás, quem chegou agora foi o Levi, camisa número 7, que faz um jogo bem interessante ali, o meia direita da equipe da locomotiva do bairro do trem, Rubi. É, o Levi e o Dudu, a gente tem que se aproximar mais ali do Aleilso, se aproximar mais do Aleilso ali. Vai mudar o trem, hein? O Netinho está muito, sabe, o Netinho está muito pela beira do campo ali, e alguém tem que se aproximar mais ali. Vai mudar o trem. Então, o Michael, o 20, né, e o Zé Paulo. O 20 é... Como é que se chama o número 20, Rubi Lama? O número 20 é o Michael. Michael. E o 21 é Zé Paulo. Tem aí o Michael com a placa... Número 20, o 21, Zé Paulo. Na equipe do trem desportivo, o Clube mexeu em dupla... Duplamente o professor Sandu Macapá. Olha o Independente. A bola vinha chegada ali com o Iecão da Vila Maia, ali com o garotinho da placa, com o Marcos Basto. Tentativa da jogada agora é o trem desportivo, o Clube que abre lá pelo lado, do Canuto. Está perdendo por um tento a zero. O Independente vai ficando isolado na ponta da tabela da Mapazão 2024. Vem chegando. Olha o trem desportivo, o Clube. É agora garantinho. E lá isso se movimentou. Henrique Mumu cortou mais uma. Chega rasgando por ali o zagueirão. O ala esquerda, Fábio. A bola sobrou. Quem sabe agora veio por baixo o Rondinelli, dominou, bateu, cruzado! Ainda sobra para a equipe do Independente, vai chegar no Kaique. Kaique vai na linha de fundo, tenta o cruzamento. Chega o zagueirão, dominou, limpou, ameaçou bater. Vai na linha de fundo. Jogada perigosa, acredita. A equipe do treino é o tipo de curva, na cabeçada. Vai sobrar, bateu na trave! Na pancada do Levi, a bola beijou a trave esquerda ali do goleirão, Adrian. Por muito pouco, a equipe do trem desportivo, o Clube não empata o jogo. Pressão, pressão da equipe da locomotiva do bairro do trem. Lá vem a equipe do trem desportivo, o Clube chegando, mas já marcava uma volta ali, o Levi para cima do Ila Ilson. Quando entra pelos lados, leva perigo, como a gente fala, né? Então, aí, olha, entrando pelos lados, aí abre mais oportunidade por dentro. Então, olha agora, esse balaço aí da equipe do trem, aí quase acontece o empate. Cresceu no jogo a equipe do trem desportivo do Clube, com a entrada do Mikael e do Zé Paulo. Já teve uma bola da trave ali do Igor. Por muito pouco, o trem desportivo do Clube não empata a partida aqui no meio do planeta, o professor Babalu está tendo com muita preocupação. Vem aí, o camisa número 15 na equipe do Independente. Está se movimentando por ali. O camisa número 15 na equipe do Carcará da Vila. Mas dá para identificar quem é o camisa número 15 ali, Rubi? Matheus Oliveira. Vem aí, o Matheus Oliveira. Vem aí, Matheus, com a camisa número 15 na equipe do Independente. tem mais um jogador ali se movimentando. Parece que é o Maranhão que vem ali. Já dá para me identificar o Maranhão de longe, Rubilota. Ali com a camisa número 18 também na equipe. É o Maranhão? 18 é o Maranhão. É o Maranhão. Eu vou identificando, já vou visualizando, já vou identificando os jogadores com o passado do campeonato. Vai sair o número 22. Vai sair o número 22. Quem vai sair na equipe do Independente? Vai sair o número 22. Ila Ilson vai deixar a equipe do Carcará da Vila Maia. É isso aí. Vem aí no Independente o Matheus com a placa número 15 no Carcará da Vila Maia. E vem aí também o Maranhão com a placa número 18 no Carcará da Vila Maia. Vamos sendo em dose dupla também o professor João Paulo Babalô. Sai aplaudido ali o Ila Ilson pela imensa torcida do Carcará da Vila Maia. Com essas mudanças, Rubi, o que se esperar dessas mudanças nas duas equipes também? Saiu o teste. Saiu o Mateus Dias também. O Mateus Dias também vai deixando o campo de jogo. Já deixou o campo de jogo. Mudanças tanto no Treino Desportivo Clube como na equipe do Independente. Vem aí o camisa número 18. Maranhão. Na equipe do Independente o Maranhão com a placa número e mais um. Tem um atacante. Ele tirou o Gustavo e colocou o Maranhão. Maranhão também é referência. Joga como pivô enfiado lá no meio do zagueiro. Aí subiu ali o zagueirão Daniel para afastar o perigo. A bola vai sobrando para o zagueiro Gilmar. Ele volta no Daniel. o Igor está no lado. Ele toca no Igor. Aliás, quem toca na bola por ali é o garotinho Neto. Vem o Neto. Enfiada para o Zé Paulo. Vai na linha de fundo. Sentiu. Sentiu o Zé Paulo. Deu azar ou é Miguel ali do Zé Paulo? Rubi Tupinambá garotinho. É, pode ser uma contusão grave, né? E é muscular, né? A impressão que a gente tem a longa distância e vamos muscular. Quando ele arrancou, se ele não aqueceu bem, Rubi Lota. O tornozelo. Ele sentiu o tornozelo? Bom, a bola... Olha o Matheus com a bola dominada. Domina o Matheus. Ele abre aqui no lado esquerdo para o garotinho da placa número 7. Na equipe do Independente. A bola vai sobrando ali no lado direito com o Igor. Igor domina para a equipe do Trem Desportivo Clube. Solta ali para o zagueirão Daniel. Virou para o Kaique lá no lado esquerdo. Vem chegando a equipe da locomotiva do Ayrton. É o Neto que vai mandar na área. Ele volta um pouco mais atrás ali para o Tássio. O Igor está passando livre aqui pelo lado direito. Está pedindo o Igor. Tocou no Levy. Tocou mal na bola ali o zagueirão Daniel. Desperdiçou uma grande chance a equipe da locomotiva do bairro do Trem. Está chegando ali o ala esquerdo da Fábio com a placa meia dúzia. A mapazão se crede governo do estado Amapá 2022 bombando na sua telinha. Olha o Maranhão. Bola com o Rondinelli abriu para o Alex Alemão. Lá vem o ala direita. É bom jogador. Vai invadindo. Foi marcado. Puxou e invadiu a grande área. Continua brigando lá com o garotinho da placa número 11 que é o Pedrinho. A bola sobra na saga central ali com o Gilmar. Pressão da equipe do Independente. Bola dominada ali com o Balão Marabá. Ele toca no Matheus. Vai abrir o Fábio. Ele preferiu aqui no lado o garotinho da placa número 7. Ele mandou para dentro da grande área. Quem é o número 7 aí do Independente que entrou? O Marcos Bastos. A bola foi embora para a linha de lado. Já saiu lá. Vem o trem desportivo do clube. O Zé Paulo está de volta, né? O Zé Paulo está de volta. Está de volta o Zé Paulo? O que aconteceu com o Zé Paulo ali? Perdeu uma grande chanta. Foi aquela contusão lá fora. Está de volta. Está de volta. Pensei que fosse muscular que ele parou de correr de repente saiu. Agora está de volta. Lá vem o trem desportivo do clube com o Tássio que faz um partidaço. Olha o Independente no contra-golpe Maranhão. Cara a cara com o zagueiro. Prendeu, puxou para o lado errado. A bola vai sobrando espetada ali com o garotinho da placa número 11 que é o Cássaiú Cateran. Lá vem o Alemão. Faz um partidaço o Alex Alemão. A bola vai chegando ali com o Rondinelli. Boa, Rondinelli. Ele abre para o Fábio aqui na ala canhota. Domina o Fábio. Já espetou. Espetou aqui do garotinho da placa número 8 que é o Rigo Calcuene. Vai tocando bola a equipe do Independente. Já estamos com 27 minutos. Bola mandada ali no comando de ataque. Já subiu a bandeira. Está marcado o impedimento no ataque do Carcará da Vila Maia. O jogo ficou bem equilibrado agora, hein, Rubi? As duas equipes fizeram substituições para oxigenar mais, para melhorar. Melhorar mais. Aí já estavam os jogadores que foram substituídos já já tinham dado bastante doação, hein. Entregaram bastante na partida com muita disposição e já bateu o cansaço. Aí teve que fazer mudança. Olha o Caio que mandou na área. Saiu o goleiro Adria de Munecaça. Afastou o perigo. A bola sobrou ali no setor da meia cancha ali com o Maranhão. Maranhão já abriu ali para o Igor Calçueni. O Matheus se aproximou. O Alex também. Ele prende, segura, toca no Matheus. A bola sobra no Tássio. Briga boa do Tássio. Veio o Matheus, veio na dividida. O Ilaílson vai brigar com a Zaga da equipe do Independente. Subiu o Fábio, meteu a cabeça na bola. A bola vai sobrando ali com o Maranhão. Faz o pivôzão. Abriu lá para o lado direito. Vem a equipe do Independente. Olha o Rondinelli passando lá pelo lado direito. Chega a marcação do zagueirão Gilmar. Rondinelli prende. Ele chama ali para dominar ali o Igor Calçueni. Volta no Alex. Vai tocando a bola da equipe do Independente. A bola vai chegando. Redondinha novamente para o Igor Calçueni. Toca no Matheus. Matheus para o Alemão. Se infiltra por ali. Ganha. Toca no Rondinelli. Mandou na grande área. Afasta a Zaga da equipe do Trem Desportivo Clube. A bola vai sobrando ali com o Tássio. não tem para quem passar a bola e dar uma segurada. Prende. Olha. Levanta a cabeça. Tentou o lançamento lá no lado canhoto ali. Para o Dudu. A bola vai embora para a linha de lado. Tem mais um jogador caído no gramado ali. O Zé Paulo novamente caiu no gramado ali. Rubi Lota. É, vai ser substituído mesmo. Acabou de entrar o Zé Paulo. Já vai deixando o campo de jogo ali para a entrada da placa número 14. dá para identificar quem é o 14 aí, Rubi? 14 é o Rogério Feijão. Vem aí o camisa 14 Feijão na equipe do Trem Desportivo Clube. Aí vem mais um atacante na locomotiva. Olha a bola vai chegar no Feijão. Tentou a finalização. Não acertou o alvo. Deu uma furada ali o Feijão. A bola foi embora para a linha de fundo. Tiro de meta é pontapé de retorno. Para a equipe do Independente da Esportivo Clube. O Carcará na Vila Maia. Tinha gravado, mano. Rubi, são 30 minutos. Falta 15 minutos para o final do espetáculo. Vai dando o Independente no duelo de líderes. Olha a bola dominada com o Tássio. Tássio dá uma espetada aqui no garotinho da placa número 11 que é o Pedro. Foi na linha de fundo. O Garninho vai tentar o cruzamento para trás. Chegou o zagueirão Vinícius. Tira o perigo. A bola vai chegando com o Malão Marabá. Manda de primeira Marabá. Olha o Carcará Maranhão. Abre para o Alex Alemão. Domina Alex. O jogo é bom. É pegado. É lá e cai. A pegada é boa, hein, Rubi? Ninguém foge da dividida, garoto. É jogo de valorização, né? De valorização da bola. Quando a bola está nos pés da equipe do Independente que está vencendo a partida, ele procura valorizar a bola para dificultar para a equipe do trem. E quando o trem vai ao ataque, o trem procura ali os lados ali com o foguete ali para ver se chega ali no ataque para ver se empata a partida. Olha o Matheus acedou ali para o Balão Marabá. Balão Marabá já abre aqui pelo lado direito aqui com o garotinho da placa número 7 que é o Marcos. Tentou fugir da marcação. Veio na bola ali o Igor. A bola vai chegando. Vai dominando ali com o Pedro. Domina o Pedro. Segura. Toca. Abre lá no setor da meia cancha. Vai chegando ali o garotinho que é o Tasso. O Tasso abre lá no lado esquerdo. Olha o trem desportivo do clube. Vem o Feijão. Tentou na linha de fundo. Alex Alemão. Sensacional o Alex Alemão. Mandou a bola embora para a linha de fundo. A defensiva do Independente continua fechada ali. Fechada, né? Organizada ali. Mas quando a equipe do treino vai pelos lados leva bastante perigo para a defensiva da equipe do Independente. As bolas de lado de linha de fundo sempre é muito perigosa. Olha ela. Vem aí. Adriane. Sobrou para o Hugo. Para o Igor. Domina Igor. Ele vai tocar ali para o Pedrinho. Domina Pedro. Faz a lua. Vai na linha de fundo. Tentou o cruzamento. No segundo pau. Subiu a zaga. Corta, Alemão. O Ávila estava marcando um toque de mão ali. Estava correto ali o professor Taylan Azevedo Rubi Tupinambá. O 15 do Matheus Oliveira é um jogador de estatura. Tem bastante estatura ali, mas ele tem uma lentidão. Tem uma lentidão e ele não está conseguindo acompanhar ali a velocidade da equipe do trem. O trem chega ali no ataque. Ele só chega atrasado ali na marcação. tem jogador caindo no gramado ali. Vamos identificar ver quem está caindo ali no gramado. Eu acho que é o ala direita alemão que desabou no gramado depois de uma dividida ali com o ala esquerda. Bom, Caíca é o alemão. Alex Alemão. Excepcional, jogadores. Excepcional, jogador. Enquanto isso, jogadores, independente, aproveitam para tomar aquela água para dar uma reidratada. Enquanto isso, o alemão vai saindo na maca. para ser atendido às margens do gramado ali pelo departamento médico da equipe do Carcará da Vila Maia que vai vencendo o jogo. Vai ganhando por 1 a 0 o gol de balão Marabá na metade do primeiro tempo. Ele entrou no jogo, já teve uma falta, ele cobrou e guardou fazendo 1 a 0 para a equipe do dependente que vai assumindo isoladamente até o momento a tabela da competição. Olha a briga lá no alto, sobrou para o Matheus, boa do Matheus, protegeu. Bola vai ser aberta para o Maranhão, briga boa dele ali com o Kaique, melhor para o Kaique. Ele volta ali para o zagueirão Gilmar que já abre para o Kaique. Kaique já espeta lá para o lado do Kenyota ali com o Feijão, é o Feijão que domina. Toca no Tássio, o Igor está livre aqui pelo lado direito, recebe o Igor. É o Levi, Levi no Igor. O Igor vai na linha de fundo, preparou o cruzamento. Henrique Bubu. Zagueiraço, o zagueirão mandou para a linha de lado. Olha o Igor, já cobrou. Cobrou no Levi. Levi arredonda ali para o Daniel. Prende o Daniel, vira lá no lado esquerdo ali para o Kaique, só dá trem desportivo do clube. Vem com tudo para cima da equipe do Cacará da Mila Maia. Mateus meteu a cabeça na bola. Chega a saca. Olha a pancada de longe, ela passa. Uma pancada no Levi. Assustou. Assustou o golevão Adria num chutaço sensacional, Rubi. É um balaço daqui de trás, né, do Tássio, né, procurando ali o... tentar o goleirão Adria, mas acabou saindo ali pela linha de fundo. E a equipe do Independente permanece ali valorizando a posse da bola ali vencendo a partida. E lá vai ele. Olha o Independente chegando lá pelo lado direito para dominar. Tentou o primeiro drivo, vai chegando Alex Alemão. Prendeu o Alemão. Abre lá no lado direito para o Marco, devolve ali para o Matheus. Domina o Matheus, vai acertar daí. Mandou o chute, saiu o rasteirinho. Não pegou legal, ali o Matheus, nascimento da bola, vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Trindersportivo Clube que tem pressa. O tempo é precioso, o tempo não para. 36 minutos e 17 segundos. Olha o Tássio girando para o Kaique. Domina Kaique. A bola chega ali com o Tássio, o Tássio domina. Aliás, era o Levi, o Levi no Tássio. Tássio toca no Ilay Elson, sai da marcação do primeiro, toca mais atrás. vai passando. Vem aí o Igor, vai mandar lá no segundo pau, não tem ninguém do Trindersportivo Clube. Apenas três jogadores na área. Olha o Alemão, disparou lá pelo lado do direitinho. Tá na frente. Ele tocou na bola, o Kaique chegou, dividiu junto com ele. Tá caído lá o Alemão, hein? Ficou caído lá o ala direito alemão. Tá caído lá o professor Taylan, Taylan Azevedo, já chamando o departamento médico do independente da Esporte Clube. Vai ter troca-troca na equipe da locomotiva do bairro do trem. Vai sair o Kaique meia dúzia, aparentada do número 15, Rubi. Eduardo. Vem aí, Eduardo, com a placa número 15. E vem aí também um camisa número 17. saiu o Kaique para a entrada do camisa número 17. Rafael Barros. O Rafael Barros. Qual foi a outra mudança? Rubi, dá para identificar ele? Saiu o Levi. Saiu o Levi e entra o Eduardo. Saiu o Levi, entrou o Eduardo na equipe do trem do Deputivo Clube. E vem com tudo. Vem o camisa número 15. A bola vai voltando ali com o zagueirão Gilmar. Gilmar abre lá no lado canhoto. Vem chegando a equipe do trem do Deputivo Clube. Vai pressionando. Bola aberta lá na esquerda. O Tcholinha está no jogo lá. Tcholinha já saiu. Olha o contra-golpe. Olha o Matheus invadindo lá pelo lado direito. Vai botar a velocidade. Matheus vai encarar o Gilmar cara a cara. Prendeu, segurou. Ô, Matheus! A torcida do Dependente se desespera aqui. Ele tinha três opções ali. Tinha o Maranhão. E tinha o Marcos, né? Tinha o Marcos. E ainda tinha o Marabá chegando aqui por dentro. Lá vem o Carcarada. Olha o Feijão. Dominou. Saiu a bola. Olha a bola. O bandeirinha número dois ali. O Robson Paleta subiu o seu instrumento de serviço. Marcou o saída de bola. É lateral bola para a equipe. O Independente. Olha o trem desmotivo clube chegando por ali brigando. Tem um pé alto. Falta perigosa. Jogada perigosa. Pé alto. Tem cartão amarelo ali para o Matheus. Ô, Matheus. Errou um passe ali. Tinha passeiro livre, livre na escada. Errou o passe. Agora comedou uma falta ali que leva muito perigo para a meta do goleirão. Adria, Rubi. É uma falta ali na frente da área ali, né? E agora vamos procurar saber quem... Pé alto, né, Rubi? Pé alto. Ele foi na cabeça do adversário. Na cabeça ali. E é próximo. Hilaílson ia dominar e meteu o pé foi lá na altura da cabeça do Hilaílson. Falta perigosíssima, Rubi. A bola, essa falta foi próxima ali onde aconteceu o gol do Independente, né? Só que o gol do Independente foi mais... Um pouco, né? Tem falta para a equipe do Trem Desportivo Clube. Está ali o placa número 15. Para fazer a cobrança na equipe do Trem Desportivo Clube é o Eduardo placa número 15. E o Eduardo Ele bate com a perna canhota. E o Eduardo... Rubi, dá para identificar seu Eduardo, camisa quente? Eduardo e o Igor, né? Eduardo e o Igor. Atenção, lá vai o Eduardo correu, bateu, entrou, passa, vai embora para a linha de fundo. A impressão, galera, entrar lá onde a Coruja estava dormindo, Rubi. A Coruja abriu e fechou o olho e ela foi embora para a linha de fundo. Essa passou perto demais ali da trave do goleirão. Adriano Rubi, Tupinambá. É, se o Eduardo mete essa bola mais para dentro ali, seria gol. 40, 40 minutos. Estamos já ultrapassando os 40 minutos. Daqui a pouquinho vai subir a placa. Vai dando independente 1 a 0. Olha o Peijão. Fugiu da marcação. Prendeu, segurou, dividiu. dividiu forte ali com o Marcos. Tem falta para o trem Desportivo Clube que tem pressa. Bola aberta lá pelo lado canhoto. Lá vem o Eduardo. Ele dispara. Abre lá pelo lado esquerdo. O jogador sai do grupo ali na entrada da grande área. Lá vem mais uma pingadinha. Olha o gol pintando. Cabeçada do Peijão para a linha de fundo. Perdeu, desperdiçou mais uma grande chance ali o ataque do trem Desportivo Clube. Cabeçada do Peijão por ali. Passou, foi embora a linha de fundo. Tiro de meta. E a torcida do Independente já começa a pedir o fim do jogo. Rubi. A maioria das jogadas do trem que foi pelo lado ela chegou ali próximo do gol. Essa bola agora que veio pelo lado esquerdo aí o Peijão perdeu o tempo o tempo o tempo da bola. Se ele faz a leitura melhor ali ele chegava nessa jogada. lá vem a equipe do trem Desportivo Clube ali com o Eduardo. Eduardo domina prende solta ali na zaga central com o Daniel. Ele vira lá no lado esquerdo lá vem a locomotiva do bairro do trem vem chegando vem dominando vem prendendo vem segurando vai encarar a bola chega ali com o Tássio manda de três dedos para dentro da grande área subiu a zaga saiu o goleiro Adrian olha o goleirão corajoso foi na dividida chegou primeiro na bola chegou dividindo ali com o atacante da locomotiva tá caído no goleiro mas já tá de pé ali o goleirão Adrian goleiraço goleirão do Independente faz um grande jogo é uma muralha ali o goleirão da equipe do Independente e a torcida do Independente não para de cantar grita é Independente dá um show na arquibancada a torcida do Carcará da Vila Maia Amapazão se crede governo do estado da Amapá 2024 bombando na sua telinha olha o Independente com a Laílson dominou prendeu segurou chegou ali o zagueirão Fábio linda jogada do balão Marabá já pediram já pediram a maca ali pro Vinícius pro Vinícius já pediram a maca ali pro Vinícius pra retirar o jogador do Independente com a máxima urgência pro jogo fluir na sua naturalidade vai sair na maca ali o zagueirão Vinícius e a torcida do Iecão de pé nas arquibancada gritando o nome da sua da sua equipe olha aí o Vinícius isso já é cansaço muscular Rubi Tupirambá deve ser cansaço já a entrega foi total a entrega a doação a disposição o Aleílson a presença do Aleílson na área isso causou a defensiva do Independente trabalhar bastante mas tiveram sempre vigilante do Aleílson mas vai voltar o Vinícius vai voltar lá o zagueirão o zagueirão o Benícius já voltou para o campo de jogo o trem faz a pressão buscando o gol do empate e vai dando o Independente o gol de balão Marabá e a torcida do Independente fica de pé na arquibancada fazendo pressão 10 minutos de acréscimo 10 minutos de acréscimo jogadores do Independente a torcida se desespera é tudo isso Rubilota você concorda com esses 10 minutos de acréscimo na sua opinião na sua humilde opinião o jogo o jogo parou parou bastante agora no segundo segundo tempo aí foram feitas bastante substituições mas enfim a torcida do Dependente protesta nós temos 45 nós vamos até 50 até vamos até 55 minutos de espetáculo aqui no meio do planeta vai dando o Independente olha o Ilailson vai na linha de fundo preparou o cruzamento sai o goleirão Adrian goleirão Adrian sensacional interceptou o cruzamento do Ilailson o Independente se fecha balão Marabá lançamento por Alex Alemão lá vem Alex Alemão toma a frente dele ali a zaga da equipe do Trends Motivo Clube dispara aqui pelo lado direito vem chegando ali o feijão tenta a tabelinha boa jogada de Eduardo prendeu segurou segurou demais e o Ilailson saiu da área fez a tabelinha a bola chega com o Igor Igor no feijão preparou para o cruzamento a bola bateu ali no zagueirão Fábio voltou no feijão capricha aí feijão o Vinicius está se arrastando já em campo deixou para o Igor o Igor mandou na área cabeçada para trás olha o gol defendeu Adrian chute a bola vai embora o goleirão Adrian pode se dizer pode se dizer que ele salvou a pátria agora Rubi Tupinambá com certeza uma bola alçada na área aqui o Gilmar chegou ali chegou ali dividiu ali com o goleiro ali o goleiro acabou goleiro mas aí puxaram ali o o Rondinella o Rondinella mas eu achava bom ficar tem cartão amarelo lá para o goleirão Adrian 47 vamos até os 55 é clássico é valendo a liderança da mapazão se crede governo do estado amapá 2024 vai dando independente 1 a 0 bola dominada ali com zagueirão Daniel Daniel no Gilmar Gilmar espeta lá no lado canhoto vem chegando a equipe do trem desmotivo o clube ali com o Michael vai mandar na grande olha a cabeçada do Ilay o Sambola vai embora para a linha de fundo mergulhou ali o atacante da locomotiva meteu a cabeça na bola essa passou perto demais hein Rubi a blitz está formada né é agora o equipe do do trem né partindo para cima aí vai aproveitando aí esses 10 minutos aí de acréscimo e agora quando a bola sempre vai pelos lados ali ela chega na área aí leva perigo mesmo para a defensiva da equipe do independente agora o Aleilson testou essa bola olha a bola dominada com o Peixão Peixão botou no pé botou ali para o Igor vem a locomotiva do bairro do trem toca no Peixão Peixão de primeira toca recebe vai na linha de vonda vai chegar ali o Fábio faz um partidaço ali o ala esquerda Fábio mandou para a linha de lado arremesso manual lá vem o Eduardo vai mandar na zona da crião preparou vai bater chegou Matheus falta falta do Matheus para cima do Eduardo falta perigosíssimo aqui pelo lado esquerdo pelo lado direito é pronto para quem cobra falta com a perna esquerda Rubi como eu falei o Matheus ele tem uma estatura ele tem uma estatura mas ele chega muito atrasado na jogada agora o Eduardo deu o tapa e ele já chegou atrasado dando falta ainda agora o Eduardo bateu a falta levando perigo para a defensiva da equipe do Independente e lá vai perigo a torcida do Trindas para o Clube fica de pé a torcida do Independente fica secando está todo mundo nervoso remoendo as unhas é isso aí muita gente fazendo figuinha acreditando é o duelo das torcidas nas arquibancadas lá dentro de campo jogadores com uma entrega total no pinozinho do espetáculo 49 e 50 ainda faltam mais 5 minutos quem sabe agora o Trindas Motivo Clube possa consiga empatar o espetáculo vai dando Independente 1 a 0 gol de Marabá de balão Marabá está autorizado vai ter jogadinha ensanhada olha quem cobra ali o Tasso está por ali o Matheus também está autorizado é o Matheus bateu a bola explodiu na barragem humana desperdiçou uma ótima oportunidade a bola saiu a bola saiu o Matheus chega atrasado mas está sempre na marcação olha a bola com o Matheus vai mandar na zona da grião mandou lá no lado esquerdo subiu a bola acaba ali nos braços do goleirão Adriano usa toda a sua experiência e sai com a mão sai com a mão jogando ali balão Marabá domina Marão Marabá melhor para a equipe do 30 Esportivo Clube recupera a posse da bola a bola chega ali com o zagueirão Gilmar o Feijão abre aqui no lado direito ele toca para o seu companheiro de zaga ali que é o Daniel hein Daniel com a bola dominada chega a marcação ali para cima do Feijão foge da marcação do primeiro do segundo do terceiro abriu aqui no lado esquerdo direito mandou na grande área cruzamento saiu baixinho olha que linda jogada do Marabá o árbitro pegou uma falta do Igor para cima do balão Marabá falta marcada 51 minutos Rubilota haja coração meu garoto as torcidas ficam duelando na arquibancada lá dentro do campo de jogo é também um duelo jogaço sensacional a torcida do Independente dá um show na arquibancada Rubi é incentivando a equipe empurrando empurrando a equipe como sempre sempre fez né chegou o Mumu olha o Matheus dividiu lá em cima tocou no Maranhão disparou opa pegaram o Maranhão hein tem cartão amarelo não não tem cartão amarelo falta normal a falta normal de jogo lá no círculo central no grande círculo do meio de campo no ponto zero do Globo Terrense olha a bandeira do Independente as bandeiras se abrem aqui no gigante do meio do mundo torcedor do Independente aqui eufórico acreditando lá vem um carcará agora com o Alex Alemão toca no Matheus Matheus arredondo ali pro Marabá Marabá pro Alex Alemão vem na dividida olha o contra golpe demorou demais pra fazer o lançamento agora sim botou na frente disparou tem gente livre aqui do lado direito preparou pro cruzamento Rondinelli vai levar amarelo Rondi cartão amarelo pro Rondinelli carrinho por trás falta falta a marcada né Rubi e lá vem perigo da defensiva da equipe do Independente os zagueiros Silmar e Daniel vem pra dentro só volta o goleirão Vitor vem pra dentro da área não tem outra alternativa 53 vamos até a 55 dois minutinhos pra acabar o jogo com o exacréscimo do professor Taylan Azevedo a bateria olha o goleirão Vitor onde está lá no meio de campo jogadores agrupados na grande área os zagueiros Daniel e o Gilmar os grandalões da zaga da locomotiva vem a bateria aérea do trem desmotivo clube jogada perigosa está autorizado lá vem o garotinho vai mandar na grande área mandou direto a torcida do trem se desespera a torcida do Independente vibra um minuto um minuto pra acabar o espetáculo vamos chegando aos 55 minutos vai acabar o jogo a torcida do Independente não para de cantar olha que linda jogada do Marcos vai dominar o trem ainda acredita bola dominada ali com o garotinho que é o Vitor aliás que é o Igor acabou olha o Independente acelera pra matar o jogo o Marabá vai segurando e domina abre lá no lado direito 54 e 33 olha que linda jogada vai na lei de fundo quem sabe agora olha o gol pintando Matheus ajeitou pro Maranhão vai fazer bateu entrou pra ele ficou sozinho cara a cara com o goleiro e acabou acabou o jogo o Independente assume a ponta da tabela a torcida vai a loucura o placar é justo Rubi Tupinambá é justo pelo que a é justo pelo que o o Independente fez né pelo que ele fez sabe sempre é organizado determinado ali no setor defensivo ali fechou fechou e inutilizou as jogadas ali do trem e justo porque ele tem um excelente batedor de falta né que foi que foi o Balão Balão que acabou de entrar e e logo na primeira jogada fez o gol então poderia ser também a equipe a equipe do trem que batesse uma falta e fizesse o gol mas foi um grande jogo a equipe a equipe do trem em nenhum momento deixou de insistir de se expor para empatar o jogo mas a equipe do do Independente valorizou ali o placar de 1 a 0 ali valorizando posse de bola ali se aproximando tocando tocando e quando a equipe do do trem vinha ao ataque eles fechavam ali fazia duas linhas de 4 ali e isso causou dificuldade para a equipe do trem porque a equipe do trem insistiu em querer entrar por dentro ali e estava bastante fechado mas quando a equipe do trem jogou pelos lados e essa bola era alçada na área sempre ela levava perigo para a defensiva da equipe do do Independente mas foi um jogo de de poucas oportunidades né de poucas oportunidades devido devido a as duas defensivas estarem bem fechadas ali e agora o Independente assume a ponta da tabela né e agora na liderança da competição faz um grande campeonato parabéns professor João Paulo Babalu parabéns também a equipe do trem desportivo clube pela entrega pela determinação não obedeceu de atacar atacou correu foi em busca do gol do empate felizmente a bola não entrou a torcida do Independente faz uma festa bonita na arquibancada aplaudindo seus jogadores jogadores também cumprimentando aí seus torcedores foi um grande espetáculo Rubita Pinambate vai ficando por aqui agradecendo a nossa audiência agradecendo a galera que esteve aí participando no chat da VAPTV e o Amapazão é isso aí tá chegando já essa fase super decisiva é aquela parte onde ficam quatro clubes pra próxima fase a fase decisiva jogador independente aí vão complementar os seus torcedores agradecer o apoio da torcida do Carcará da Vila Maia e a gente vai ficando por aqui Rubilota agradecendo a Deus e a nossa audiência a gente agradece a todos que estiveram conosco estiveram conosco aí na nossa transmissão a gente só tem que agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso e vamos esperar agora a próxima rodada que é dia 15 dia 15 São Paulo e Santos a próxima rodada